Caminhando, né, para iniciar, eu pedi ao professor Sandro como é que ele está organizando a transmissão. No momento que ele conseguir dar o ok lá, nós podemos fazer a abertura. Beleza? Tudo certo, então. Então, boa noite a todos, né, dando início à terceira noite do 12º ciclo de estudos das ciências agrárias da URI. E, né, iniciamos aí, então, agradecendo a presença de todos. E hoje, né, para fazer a abertura e também fazer as saudações iniciais, convidamos o coordenador do evento, o professor Luiz Pedro, para que dê o seu boa noite e a saudação inicial do evento. Boa noite a todos e a todas. Em nome da coordenação do evento, 12º ciclo de estudos das ciências agrárias da URI, campus de Frederico Westphalen, que hoje comporta o curso de agronomia e o curso de tecnologia em agropecuária, digo a todos, né, que esse momento é um momento de aprendizagem. A coordenação trabalhou fortemente para que tivéssemos uma temática que desse conta de abarcar o momento que nós vivemos, que é um momento de que os preços têm avançado, o custo dos insumos têm avançado, a necessidade de parâmetros e que possam nos dar melhores condições de entendimento de sistemas de produção, mas que esses sistemas de produção sejam integrados com a gestão, e a gestão na ideia de que possamos ter a sustentabilidade das unidades de produção. E entre esses diversos temas que comportam a gestão, que é a gestão da produção de foragem, a gestão da produção de grãos, a gestão da produção e agregação de valor, a gestão como possibilidades de parâmetros e novas tecnologias de acompanhamento dos processos produtivos, entre elas nós temos a gestão do solo. A gestão do solo em propriedades é um tema necessário, porque como dizia o meu professor de agricultura lá na época, quando eu fiz tecnologia, curso de tecnologia em administração rural, ele já dizia, a terra é a possibilidade de você desenvolver a capacidade produtiva a partir de um solo com qualidade. Se você tem um solo como mãe, o solo como gerador, você vai ter um processo produtivo diferenciado. Então, partindo dessa ideia de que o solo é a base de todos os processos produtivos, a gestão do solo é, sem sombra de dúvida, um dos grandes, importantes e fortes elementos que constituem o sucesso dos empreendimentos agropecuários. E nada mais importante, ter uma pessoa que pudesse discutir esse tema à altura. E podemos, então, ter, a partir da contribuição dos professores, o professor da área de solos, o professor Leandro, o professor Anderson, todos os professores, mas que estavam responsáveis por essa temática aqui, trazer o professor Tales, que teve a sua história também aqui no curso de tecnologia agropecuária da URI, nos deixou muitos ensinamentos, muitos aprendizagens, professor Tales, e nós, é um orgulho, é uma alegria tê-lo aqui nesta noite e podermos, juntos, avançar nessa ideia de desenvolvimento das propriedades e dos negócios agropecuários, cuidando também do solo. E eu inicio dizendo uma frase que eu li num livro, quando eu estudei solos na minha graduação. Solos é uma base importante para o desenvolvimento não só da propriedade, mas da região. Então, Cresenzi dizia, 200 anos antes de Cristo, dê-me a água, eu perco, e eu falei, farei a agricultura. Quer dizer, se hoje, com tantas tecnologias, com tantos processos, nós podemos tratar de solo, né, de gestão de solo, podemos tratar com muito mais capacidade e conhecimento. Então, Tales, vou deixar para que você também se apresente melhor, não sei se o professor Leandro vai fazer mais uma apresentação do Tales, agora mais detalhadamente, mas assim, em nome da coordenação do evento, nosso muito obrigado por ter atendido esse pedido e estar sempre conosco e ser hoje um dos grandes parceiros dentro do mapa, o mapa que as ciências agrárias da URI tem. Então, sucesso e conte sempre conosco também. Muito bem, professor Luiz Pedro. Antes de nós passar direto para o Tales, eu só gostaria de agradecer, né, mandar um abraço para o pessoal que nos assiste, né, os nossos alunos do curso de tecnologia agropecuária, os alunos do curso de agronomia, os convidados, professor Luiz Pedro, os alunos das casas familiares, né, que foram convidados. Pois é importante salientar a presença aqui de muitos parceiros, né, das ciências agrárias da URI, né, entre elas casas familiares rurais, nós temos, pessoal, alunos da casa familiar de riqueza, de saudades, de Caibi, de Frederico Westphalen, de Alpestre, né, e o professor Gelso também anuncia a participação de mais instituições parceiras das ciências agrárias. Muito bem. Então, para nós não falar muito, no início, nós falar um pouquinho mais, né, que hoje não é a nossa fala, né, e sim do nosso palestrante, eu gostaria de convidar, né, e de já agradecer ao Tales por não ter, ele não deixou nem eu terminar de escrever o convite para ele no WhatsApp, ele já respondeu sim. Então, eu já agradeço pela disponibilidade, né, de ter, de ter, ser feito presente, né, ter dado essa atenção para nós e para o pessoal, assim, o pessoal que está nos assistindo, tanto aqui no Meet, quanto no YouTube, né, na plataforma, que está sendo retransmitido. Para quem não conhece, né, o professor Tales, ele é engenheiro agrônomo, né, formado na Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em ciência do solo, também pela Universidade Federal de Santa Maria, nesse mesmo tempo, ele é doutor da ciência e da terra, né, e do espaço, pela Universidade de Poitiers, na França, hoje, então, já, como o professor Despedos comentou, já foi professor nas ciências agrárias da URI, hoje trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, mais especificamente como professor de química do solo. e, né, é diretor-presidente do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Bom, sobre o currículo do Tales, dá para falar bastante, dá quase para fazer a palestra, mas a parte mais importante, ele não comenta, né, ele foi da 75ª turma da agronomia, né, e, no caso, foi meu colega. Então, para falar sobre gestão do solo, Tales Checker tem a palavra aí, usa o tempo que tu achar necessário e se sinta em casa. Tá bem, bom, boa noite a todos, muito obrigado, Leandro, o senhor Despedos, pela introdução, pelo convite. Como o Leandro mesmo comentou, não precisa nem completar o adendo do que se trata o convite, né, se trata tanto de URA, a gente sempre aceita de coração aberto, sabe que é válido esse período, esse tempo que a gente investe, né, porque as discussões são sempre muito ricas, com essa turma toda aí de professor, que me dá uma saudade muito grande pela qualidade, capacidade, pela diversidade, que eu acho que eu nunca mais na minha carreira vou encontrar um grupo, assim, tão unido para tratar de tantos aspectos, né, que não são só os temas de produção, não são somente, como eu estou aqui alocado hoje no departamento de solo, a gente fica olhando muito para o solo, e às vezes a gente precisa olhar também para cima, olhar para quem está em cima da terra também, né, e nesse período da URI, eu acho que foi bem marcante nesse sentido, para a gente compreender que os sistemas agropecuários, né, eles são muito mais complexos, porque tem o componente humano em cada cantinho, em cada operação, em cada detalhe. Então, hoje, o convite, o desafio aí foi para tratar sobre gestão de solos, gestão do solo na agropecuária, e um tema bastante, para mim, sim, foi um pouco desafiador, porque, bom, gestão, aí eu até pedi várias vezes para o Leandro, bom, até onde vocês querem chegar com esse tema, o que nós vamos tratar de fato, para ir compreendendo e montando a apresentação para trazer algumas coisas para discutir aqui com vocês, que é uma interpretação do que eu julgo, talvez, importante. Claro que, como Leandro falou, eu sou professor de química do solo aqui, a gente tem uma tendência sempre de puxar para o lado da química, mas aí eu tentei me maneirar um pouco para poder falar de outros aspectos também, e se tratando de gestão de solo. E gestão de solo, quando a gente fala em gestão de solo, a gente está falando do recurso natural não renovável, não vou tratar aqui da gestão da terra, gestão do uso da terra, ou de, dessa, numa ótica mais agrária, então a gente vai tratar do que acontece da gestão dos recursos naturais solo. Ok? E, como o senhor Luiz Pedro também comentou, acho que daí da importância do solo, eu vou reforçar aqui também uma frase do presidente americano, em 1937, ele já falava que uma nação que destrói seu solo, destrói ela mesma. Então, todos os indícios históricos das principais civilizações que existem no mundo todo, que já existiram, todas elas estão associadas com períodos de alta fertilidade, de alta produtividade, e períodos de decadência, que estão ligados com deterioração, com degradação do solo. Então, é importante nós conhecer bem esses detalhes, né, para não cometer os mesmos erros, porque já tem muitos relatos na história para poder nos mostrar a importância que é gerir esse bem mais precioso que nós temos, que é o solo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu puxar aqui. Espero que vocês estejam todos vendo a minha tela. Leandro, me dá um ok aqui só para... Sim, estamos vendo. Certinho. Então, o solo. Quando a gente fala de solo, parece uma massa homogênea, algo muito simples, né? Aquele material que está ali disposto, onde a gente coloca a semente, cresce, como a gente faz o manejo. Quando tu olha no perfil de solo, a gente já começa a perceber, opa, mas tem coisas que vão se diferenciando aqui. Como pode ver nesse perfil de solo, tem um material mais orgânico em cima, um material mais claro embaixo. Isso é só um exemplo de perfil de solo, dos inúmeros que nós podemos encontrar numa mesma propriedade agrícola. Então, o perfil de solo, vocês vejam, já dá para perceber que tem coisas que querem nos contar muita informação, né? Tem muita coisa que dá para acessar simplesmente pela análise visual de um perfil de solo. Se nós olhar numa escala menor, a gente vai vendo que essa massa homogênea, na verdade, ela é um pouco mais heterogênea do que a gente imagina. Tem ali um material orgânico, tem um material mais mineral. Quando nós olhamos numa escala menor ainda do que esse 1 centímetro, aumentando esse 100... ... 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 o Thales volta, não sei se você consegue contato com ele, nós vamos aproveitar, né, para mostrar um pouquinho aqui o nosso processo de seleção aqui, para a turma 2021, né, que a URI vai ter o sistema de seleção, né. Então, aproveitar enquanto nós estamos com esse delay, né, que o Thales está tentando voltar, nós podemos aqui falar um pouco, né, professor Gelson, do nosso sistema de acesso ao ensino superior, tanto no curso tecnologia agropecuária, como no curso superior, tecnologia agropecuária, como no curso de agronomia, né. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, é que se eu fizer isso, vai, de repente, o Thales vai chegar, mas enquanto ele chega, eu posso descompartilhar, né, então, só para mostrar um pouquinho, a página, né, do nosso acesso aqui à internet, né, para você chegar na inscrição aqui das atividades. Vocês estão visualizando aqui, professor Gelson, a minha tela? Ok. Sim. Então, pessoal, quem está nos ouvindo aí, que são nossos alunos, já, também tem informações sobre o processo seletivo, quem está na sala não é aluno da universidade, mas está assistindo e deseja fazer um curso de qualidade, universidade, é, a universidade, a URI tem, então, o curso de agronomia, né, e tem o curso de tecnologia em agropecuária. Então, as inscrições são feitas aqui, nesse, nesse link que está aqui, já vou copiar e colar ele também ali, para que cada um possa acessar, né, e a partir dele, você, então, vai fazer os teus, apresentar os teus dados, e a partir disso, então, você pode escolher o local onde você deseja fazer o teu curso para fazer os estudos, e aí, a partir disso, você vai, então, acessar, né, fazendo o teu registro aqui, e vai poder, então, ir avançando e fazendo a escolha aqui, da prova, ou a nota do Enem, enfim, em todo esse processo que está dado ali. Não sei se o professor Gelso gostaria de fazer um comentário ainda sobre a questão do curso de agronomia e tecnologia. O professor Gelso, está contigo. Ok. Obrigado, professor Luiz Pedro, boa noite a todos e a todas. Esperamos que tenhamos uma boa, já estávamos tendo uma boa palestra aí do professor Tales, né, que é nosso grande parceiro, foi nosso colega aqui na URI, hoje está na URGS, né, que é uma das principais universidades do Brasil, e nós, enquanto universidade comunitária, né, nós desempenhamos nosso papel em termos de região, que é a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento regional, comprometidos com o desenvolvimento da agricultura e do setor local, né. Estou vendo o professor Tales chegando aí, tem um probleminha. Só para finalizar a minha fala aqui, já retorna aí o professor Tales, dizer que nós temos para esse processo seletivo 50 vagas para o curso de agronomia e mais 40 vagas para o curso de tecnologia agropecuária. Ao final a gente pode estar esclarecendo melhor. Volto aí para o professor Leandro, professor Tales, boa palestra. Peço desculpa, a gente comentava dos problemas do ensino à distância, está aí um deles, né, viu só como é que é. Isso aqui é uma internet banda larga na capital do Rio Grande do Sul, mas isso é bom que fique registrado, né, inclusive, então imagina os nossos alunos aí que estão às vezes no interior tentando acompanhar as aulas por videoconferência. Mas enfim, só para conferir aqui, eles foram até aqui, ponto aqui no slide, parou no perfil, parou num centímetro, parou aonde? Ah, mas tu estava falando da diferença da composição do solo ali. Nesse slide? Não, não, não. Não, não. Um centímetro. Um centímetro? Isso. Ah, ok. Então, estava falando um centímetro, a gente começa a ver já que as coisas começam a ficar diferentes, né, tem um material mais heterogêneo aí, mas se nós fizerem mais um aumento, mais um aumento de cem vezes a um milímetro, a gente vê que tem partículas infinitamente menores do que o olho humano consegue perceber. Se for na escala microscópica, a gente começa a ver estruturas, estruturas aí que podem ser vistas a nível atômico, a 0,7%, 0,001 milímetro. E essas estruturas, elas têm propriedades químicas e físicas que se manifestam no solo. É importante nós compreender isso. Eu não vou entrar em detalhe aqui nessa parte, porque o professor Leandro deve abordar na disciplina aí do curso de tecnologia, mas é só para a gente ressaltar o quão complexo é esse material. A gente não pode tratar com uma coisa simples. Imagina um argilo mineral, essa argila aí que está aí nessa slide, que seria a caudinita. Eles imaginam isso daqui representando o tamanho de uma maçã. É como se colocasse a maçã aqui no meio de Foz do Iguaçu, uma cidade grande aí da região, que se perde. A gente não tem noção do tamanho, é muito pequeno. Não dá para tratar como um sistema simples. É um sistema muito complexo e, além de toda essa diversidade mineral, ainda tem a parte biológica interagindo. Nós temos as raízes crescendo, temos hifas de fungos, bactérias, actinomycetos. Enfim, é um sistema bastante complexo e não estou dizendo isso aqui para deixar que a mensagem que é difícil estudar solo, na verdade, é isso que deixa apaixonante a ciência do solo, porque existe uma diversidade muito grande de tipos de solo. A gente altera muito desses componentes através do manejo. Mas, isso é só para nós situar o que é o solo. Agora, a gente vai começar a tratar sobre a gestão do solo na agropecuária e eu elegi aqui três pontos para tratar nessa fala com vocês. Primeiramente, então, do ponto de vista físico e de maneira de conservação do solo, como devemos fazer a gestão do solo na agropecuária. Um segundo momento, do ponto de vista químico e da fertilidade do solo. E o terceiro aqui, que eu acho que muitos aí dos mais jovens devem ter bastante interesse pelo tema, né, que é a gestão do solo do ponto de vista da agricultura 4.0, agricultura digital, enfim, tem várias nomenclaturas para isso que a gente está vivendo hoje, né, que é a digitalização de tudo no meio agrícola e no solo a gente tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para tal. Então, primeiramente, do ponto de vista vista físico e de manejo da conservação do solo. Importante a gente se situar no globo terrestre, né, que é, nós estamos aqui numa, na região sul do Brasil, como vocês podem ver aqui, são mais escuros esse gráfico, esse gráfico aqui mostra a erosividade da chuva a um nível global. O que que esse mapa está mostrando aqui? Que nós estamos numa região, numa das regiões onde tem maior erosividade da chuva no mundo. é um problema, porque nós precisamos, né, a chuva é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela tem um grande potencial de levar o nosso solo embora. Então, nós temos que estar munido um sistema de manejo, de gerir esse solo para que ele não se perca. Então, aqui no sul do Brasil, vocês vejam aqui, aqui no norte, aqui entre Santa Catarina, sul do Paraná, como a erosividade da chuva é alta. E associado a isso, nós temos ainda, se nós cruzar essa informação com a informação do relevo, olha esse pontinho vermelho aqui no meio da América do Sul. Tem poucos lugares no mundo que se equivale a esse ponto vermelho aqui. E o que que significa esse ponto vermelho? Esse é o mapa global do potencial de erosão dos solos. Então, devido ao relevo, a característica do relevo, associado com uma chuva com alta erosividade, nós estamos aqui numa região, essa região aí do norte, do Rio Grande do Sul, noroeste, nordeste, é uma das regiões que tem maior potencial de perda de solo no mundo todo. Então, para reforçar o quão importante nós compreender como manejar o solo, do ponto de vista físico, de conservação, para evitar que nós percamos, né, o esse solo que é tão valioso nos sistemas agropecuários. Ok? Então, aqui dá para ver o detalhe aqui do ponto vermelho. Esse gráfico aqui também é invertido, o vermelho deveria ser bom, né, aqui está desidentificando que o vermelho é ruim, mas isso é outra conversa. Então, muitas das realidades dos nossos sistemas de cultivo no sul do Brasil, isso aqui são fotos aqui do Paraná, né, olha só, sul do Paraná, sul do Oeste do Paraná. Essa é a realidade. Então, uma chuva, uma única chuva pode fazer todo esse estrago, desde que o sistema, né, não esteja preparado para receber essa quantidade de energia na forma de água de chuva. Então, existe, o problema de erosão ainda, ele persiste, por mais que diminuiu muito com o advento do plantio direto, ele ainda, ele ainda é um problema frequente em todos os sistemas de cultivo aqui do sul do Brasil. E, associado a isso, vocês começam a ver notícia. Bom, tal região, a gente comentava aqui antes do início da palestra, tem muito mais seca, está faltando chuva, as colheitas estão começando a ficar cada vez mais suscetíveis a qualquer, a qualquer intempérie. E também, aqui na capital, a gente sente aqui um problema de contaminação da água com fósforo, com outras moléculas, e, ao mesmo tempo, a região aqui sul, que é mais baixa, tem um Jacuí, por exemplo, ali na todo, todo o Rio Jacuí, que sofre com inundações frequentes. Existe ligação entre esses fenômenos? Ou eles são um mero acaso? Existe relação. Se está sobrando chuva para formar escoamento superficial e fazer inundação, é porque está ficando pouca água lá na lavoura, está ficando pouca água nos reservatórios subterrâneos, e é isso que está castigando cada vez mais as nossas produtividades. Então, os problemas do ponto de vista físico, de manejo do solo e de erosão do solo, eles não são só problemas no local, on-site que a gente fala. Problemas como a perda da camada fértil do solo, o incremento do custo de produção, porque tem que fazer operações mecânicas para recuperar essas áreas, a perda da água, a perda da matéria orgânica, todos os problemas que, a nível de lavoura, nós sentimos, o produtor sente, mas existem também, associado a esses problemas, problemas fora da lavoura, que nós sentimos a nível de sociedade. Aí, os nossos impostos estão sendo gastos para poder mitigar esses problemas de assoreamento, de represas, barragens, que acabam sedimentando, diminuindo a capacidade de produção de energia elétrica, a contaminação das águas com diversos poluentes, aumentando o custo tratamento de águas, inundações, inclusive destruindo pontes aqui, que foi o evento que aconteceu no Jacuí há alguns anos atrás, e fora a saúde geral da população, que diminui, porque a qualidade da água diminui. Então, se nós pudéssemos colocar no papel todo o custo da erosão do solo, imagina aqui como gestor, como quem vai gerir esse patrimônio que é o sol, quanto custa um hectare de terra? Todo mundo sabe o custo do hectare de terra aí nessa região, que é muito caro, todo no Brasil, né? Agora, se nós colocar o quanto perde, quanto custa também a perda de água dessa lavoura, que nós estamos a muito custo com energia gastando para irrigar, para recorrer algo que poderia estar armazenado lá no solo. E quanto custa a perda de nutrientes, que a muito custo a gente compra, importa, quase 70, 90% dos fertilizantes lá na agricultura vem dos outros países, né? O fertilizante potássico, por exemplo, nós temos apenas 1% da capacidade de produção, o resto tudo é importado, é a maior, dois terços das importações do Brasil no último ano foram de fertilizantes. Então, imagina, isso aqui contabilizando, em algumas estimativas do custo da erosão, chega a 2 bilhões de dólares por ano, por baixo. Agora, se nós colocar ainda na conta todos os impactos do tratamento de água, quanto custa os problemas para a saúde da população, diversos trabalhos mostrando aí a relação entre contaminação de águas, né, com câncer e outras doenças, quanto custa a perda da capacidade de produção de energia nessas hidrelétricas, que são planejadas, às vezes, as represas para durar 50 anos, em questão de 10, 20 anos já estão comprometidos 50% da capacidade de armazenamento de água. De algum lugar sai, alguém paga essa conta, e quem paga essa conta somos nós mesmos. Então, como gestores, como agricultores, nós temos que colocar tudo isso na balança, a gente tem que entender que isso tudo está interligado. A nível de parcela, eu gosto de dar esse exemplo aqui, que o nível de parcela, ele começa a ficar mais tátil, mais fácil de entender o que significa isso tudo que a gente está falando, demonstrando com números. E aí, o trabalho aqui do grupo do professor Minel, lá da Universidade Federal de Santa Maria, que a gente acompanha, mostra isso numa parcela simples, de dois hectares e meio, lá em Júlio de Castilhos, uma sem terraço e outra com terraço. O resto, tudo igual, tudo da mesma forma, efeito cultivo, mesma época semadura, mesma quantidade de fertilizantes. Eu posso mostrar, vou mostrar alguns dados, mas olha só essa imagem, isso é a imagem de uma chuva, um evento de chuva. Olha a cor da água e a quantidade de água que sai no final de uma encosta com terraço, né? Essa aqui é com terraço. E olha a quantidade, o volume de água e a cor dessa água que sai numa encosta sem terraço. Uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Isso é uma realidade. E eu vou mostrar agora um pouco mais dos dados que saem desse tipo de estudo. Vocês vejam, uma chuva lá, que foi um evento bem interessante, deu 82 milímetros, bem concentrados, em março de 2018, numa bacia sem terraço, essa foi a quantidade de escoamento de água que saiu da lavoura. Choveu, precipitou, escoou na superfície, foi embora. E na bacia com terraço foi somente isso, 90% de diferença. Então, quem fala de problemas, né, da falta de água, das intempéries, tem que lembrar que manejar solo é uma forma de diminuir a dependência de irrigação, olha só essa diferença com terraço. Perda de água, 13.5 milímetros, transformando isso para milímetros de chuva, né? E sem terraço, desculpa, está invertido aqui, desculpa. Sem terraço e com terraço. Então, sem terraço a perda foi de 13 milímetros e com terraço a perda foi de 3.7 milímetros. No sem terraço a perda foi de 1.8 toneladas de solo. E na bacia com terraço a perda foi de somente 21 quilogramas, quase inexpressiva, né? E se nós levar em conta o que sai junto com esse material que está sendo escoado da superfície ali dessas lavouras, veja a diferença do teor de fósforo, potássio, cálcio, magnésio na bacia com e sem terraço. Uma diferença aí que varia de 30 a 60% na concentração. A bacia sem terraço perdendo muito mais nutriente ainda associado com esse material que está sendo erodido. O que significa também um maior potencial de contaminação lá na frente, especialmente quando a gente fala de fósforo. Porque esse fósforo, né, vai chegar em algum lugar. Vai chegar ultimamente o que, aqui as mais próximas chegam ao Lago Aiba e as aí do lado do Federico Vesfalen vai cair tudo lá na barragem de salto, do Jacuí, do salto lá no Uruguai, né, que tem uma represa que grande, que represa muita quantidade desse fósforo que erode das nossas lavouras aqui no Brasil. Se nós transformar esse valor de fósforo aqui para algumas escalas de bacia hidrográfica, essa bacia hidrográfica aqui do Conceição engloba a Cruz Alta, Boa Vista do Cadeado e Ijuí, nós temos ali umas insetos e chuvas, uma perda de 72 mil quilos de P2 a 5. Na bacia do Guaporé, que pega Demarau até Guaporé, aqui são uma área de 200 mil hectares, essa perda de quatro chuvas chega a 160 mil quilogramas de fósforo. Então, se veja o tamanho do impacto que é isso, né, a transferência, a quantidade de material, de solo e de nutrientes que nós perdemos em alguns eventos pluviométricos. Bom, sem levar em conta, né, a capacidade de produção de solo que armazena mais água. Esse mapa aqui é muito interessante, ele mostra a distribuição do fluxo de água nas bacias sem terraço, né, e na bacia com terraço. Olha a diferença. Uma diferença no ciclo de cultivo chegou a 89 milímetros. Eu não preciso aqui falar para vocês que têm bastante conhecimento de como, quanto isso pode, né, ser importante para definir a produtividade. Quase 90 milímetros em uma safra. De diferença, foi a água que ficou armazenada no solo. Então, isso foi capaz aí de resultar no incremento de nove sacos na área com terraço para soja e 16 sacos de milho na área com terraço nesse mesmo experimento. E como se não bastasse, aquele material mais rico vai sendo perdido também, nós vamos ter que repor o que está sendo perdido. E repor os nutrientes, repor também o solo que já estava, né, corrigido do ponto de vista químico, olha a diferença do pH em água com terraço e sem terraço. Então, e esse despotencial com terraço e sem terraço, isso dá uma diferença em dois anos, um déficit de 0,6 toneladas por hectare de calcário. O PRNT 100% que deveria ser aplicado para corrigir o problema do perda de solo fértil. E ainda assim, mesmo com todas as perdas, mostrando que é importante nós diminuir a perda de solo, também é importante ressaltar que água limpa só não significa que não tem poluição. A água limpa, dependendo do que a gente faz aí no nível de lavoura, pode estar contaminada, porque pesticidas não tem cor, o fosfato não tem cor, drogas de uso de medicamento veterinário também não tem cor, não tem cheiro. Às vezes também estão em concentrações indetectáveis na água, mas se nós analisássemos, por exemplo, a comunidade epilítica, os biofilmes que estão lá no fundo do rio, a gente pode encontrar praticamente todas as moléculas pesticidas que são utilizadas numa determinada bacia hidrográfica. Isso que os trabalhos lá, em parceria do professor Danilo, tem demonstrado. A contaminação é, ela é tamanha de que, de forma que tudo que a gente procura de molécula que é utilizada na bacia do Guaporé, lá que a gente estava monitorando, é encontrada nesses biofilmes. Então, mostrando o impacto da contaminação desses corpos da água. Bom, mas aí, como controlar, então, esse problema da erosão do solo? Temos que voltar aos princípios de conservação do solo. Quais são os princípios de conservação? É proteger o solo do impacto da gota d'água ou da chuva, aumentar a estabilidade agregado, maximizar a taxa de infiltração de água no solo e controlar o volume de velocidade de escoamento. Isso é conservação, isso é agricultura conservacionista e ela precisa ser os quatro princípios juntos, porque eles têm um sinergismo entre eles. O que muito se faz hoje em dia é cultivo conservacionista, protege o solo do impacto da gota d'água e da chuva, não revolve o solo, mantém uma palhada, minimamente, né, para proteger o solo do impacto da água e da chuva, aumenta um pouco a estabilidade agregado, mas sem ter controle do volume de escoamento e escoamento e sem maximizar a taxa de infiltração, nós não temos agricultura de conservação. Então, é importante deixar isso bem claro. Então, esses princípios, eles são baseados no controle de todo o processo erosivo, desde a desagregação do solo até o transporte e a sua deposição na paisagem. O primeiro passo começa lá no impacto da gota d'água da chuva, proteger com planta viva ou com planta morta, para evitar o selamento superficial e a diminuição da infiltração, que pode gerar escoamento e depois a erosão do solo evoluindo até rossoroca. Também precisamos aumentar a estabilidade agregada que forma com adubos verdes, com rotação de cultura, com semeadura direta, essa é a única forma que temos de aumentar a estabilidade agregada, é com planta, é com planta e com cobertura. E essa cobertura que vai gerar matéria orgânica não tem importância só na parte física, né? Também ela é importantíssima do ponto de vista químico, porque libera nutrientes, ela retém nutrientes também em matéria orgânica. Vejam aqui alguns dados mostram que a matéria orgânica é responsável por 60 a 90% da CTC do solo, da capacidade do solo reter nutrientes. E aqui o estudo aqui, feito aqui do professor Simério Baer, mostrando exatamente isso, com o aumento do teor de carbono no solo, a gente vai aumentando a CTC do solo, uma proporção aí de cerca de 0,35 centimol carga por porcento de matéria orgânica, por grama de decimitivo de carbono que nós aumentamos no solo. E é um desafio aumentar a matéria orgânica, porque nós, diferentemente dos países, dos países que têm clima temperado, né? Que com acima de 3 toneladas de massa seca já tem taxa de acúmulo positivo, no Brasil, em países subtropicais, tropicais, se manejado com plantio direto, a gente precisa de pelo menos 9 toneladas por hectare de massa seca para começar, para manter o teor de carbono e matéria orgânica. Para poder aumentar, nós temos que adicionar mais do que isso. E se o solo for revolvido, com a infiltração e gradagem, esse número salta para 17 toneladas de massa seca, algo quase impossível de atingir aí nos sistemas de cultivo no sul do Brasil. Maximizar a taxa de infiltração de água no solo passa por um processo de criar rugosidade, aumentar a porosidade, seja ela mecânica, seja ela com raiz, mas lembrando que a intervenção mecânica, ela não vai ser efetiva se não tiver uma intervenção biológica junto, porque senão esse efeito aqui vai ser um efeito de curto prazo. Então, é importante que nós utilizamos mais do que as medidas mecânicas. Temos que ter rotação de culturas, temos que ter rotação de raízes, rotação de sistemas radiculares para poder aumentar a taxa de infiltração de água no solo. E, finalmente, como eu já demonstrei vários resultados ali, controlar e disciplinar o excesso de água, que não necessariamente precisa ser o terraço, mas, de alguma forma, criar barreira e criar rugosidade para reduzir a velocidade de escoamento. A gente tem que reduzir, porque quanto mais aumenta a ladeira aqui, mais aumenta a energia potencial da água de elevar o solo. Pode ser semeando contra pendente, já é uma, já é algo que ajuda muito no controle do volume de velocidade de escoamento. Terraços também ajuda muito, cordão vegetado, enfim, tem outras práticas. A semeadura morra acima, morra abaixo é um desastre. Essa foto aqui eu tirei nos primeiros, primeiro ano de URI, aqui isso foi em Seberi. Veja aqui a semeadura morra acima, morra abaixo e aqui o meu aluno aqui do doutorado, Rafael, tirando foto no planalto, mostrando também que leva raiz, leva fertilizante, leva tudo. Quando nós criamos esse caminho de preferencial de escoamento de água, que é a semeadura morra acima, morra abaixo. E outra prática que nós também temos que aprender a utilizar nas nossas propriedades é o canal vegetado, porque tem locais que não tem o que fazer. Vai gerar escoamento, vai gerar escoamento e nós podemos ter uma escolha, ou vai virar uma vassoroca, ou a gente protege e tem um sistema aí de conservação mais bem estruturado. Tem áreas que não tem o que fazer, vai ter escoamento, áreas de convergência na paisagem que acumula muita água. Nós temos que preparar esse local para poder escoar a água sem levar o nosso solo junto. Muito bem, vamos já passando aqui para a gestão do solo do ponto de vista químico e da fertilidade. A gente falou bastante da parte de manejo e de física do solo. Eu estou passando de uma, talvez um pouco rápido aí para quem está acompanhando, mas eu quero priorizar mais discussão para o final, então para ter um espacinho para nós poder atender algumas perguntas. As perguntas fáceis, eu já digo aqui que eu vou responder todas, as difíceis eu vou repassar para o professor Leandro. Bom, quando a gente fala de gerir solo do ponto de vista químico e da fertilidade, é uma coisa importante, tem em mente. Seja você aí que está assistindo, se é estudante, se é produtor ou se é estudante produtor. Tem que, uma vez por todas, entender que manejar a fertilidade do solo é tomar a decisão sem ter a planta. E para tomar a decisão sem ter a planta, nós precisamos ter dados, precisamos ter informação, precisamos ter análise de solo. Análise de solo é que vai nos dizer o quanto que nós precisamos aplicar de fertilizante, se precisamos aplicar ou não. E quando nós falamos em análise de solo, uma pergunta aí que sempre é recorrente, bom, mas eu ouvi falar lá que é importante ter perfil de solo e tem um professor falando que nós temos que analisar 0 a 10, 10 a 20 ou 0 a 20. A gente tem que deixar bem claro que são duas coisas diferentes, mas também podem ser complementares. A camada diagnóstica do solo e o perfil do solo. A camada diagnóstica é uma camada mais superficial, que tem uma profundidade fixa e ela é utilizada desde os estudos de calibração de campo, de pesquisa, que depois a gente pode transferir para comparar a nível de propriedade. Essa camada diagnóstica, ela é utilizada para tomar decisão. Ela é utilizada para tomar decisão se aplica ou não determinado produto, definir a dose, definir o local. O perfil de solo é o... é quando nós nós buscamos aí melhorar as qualidades físicas, biológicas e químicas em profundidade. Por quê? Porque assim nós temos uma garantia que a planta vai conseguir buscar mais água, buscar mais nutrientes e isso estabiliza a produtividade. Isso é perfil de solo. Bom, a camada diagnóstica, ela não é ao acaso. A gente fixa a camada diagnóstica porque é justamente a camada que é mais responsiva, tanto quanto as práticas de adição de fertilizantes e corretivos, onde o maior par dos nutrientes se acumulam nessa camada superficial. Aqui tem um exemplo do plantio direto de 26 anos, lá em Pato Branco. E é justamente essa camada mais na superfície que tem a maior quantidade de raiz. Então é isso que define mais, né, a variabilidade que existe. Nós quisermos detectar a variabilidade como gestor de solo, de onde que está precisando intervir, é essa camada que nós precisamos mostrar. E a partir dessa camada diagnóstica, nós podemos comparar com resultados da literatura que tem calibração. O que que significa calibração? São estudos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, que relacionam o teor de determinado nutriente com o rendimento relativo das culturas. Então tem um teor que é considerado baixo, considerado médio, até que chega um valor, X lá no solo, que nós obtemos 90% do rendimento ou mais. E esse valor a gente chama de nível crítico. É o limite crítico para máximo rendimento. Por que que ele é o limite crítico? Porque a partir daqui a gente pode até colocar mais certidão, mas não tem lucro, não tem margem. Não adianta investir mais do que isso. E nós podemos trabalhar dessa faixa até o dobro dela, que é a faixa de manutenção. Nessa linha aqui, a gente vai só repondo o que está sendo exportado. Mas com cuidado para não ultrapassar esse teor de nutriente, porque quando ele aumenta demasiadamente, também aumenta o risco de contaminação ambiental. A gente conhece, tem estudos do professor Gatiboni, lá em Santa Catarina, que demonstra que tem muitas áreas que já estão com teor de fósforo acima do limite, que pode causar grandes danos para o ambiente. Tem uma alta disponibilidade para as plantas, mas pelo outro lado, causa um risco ambiental, causando problemas fora da lavoura. E esse manejo da fertilidade, ele tem que ser feito constante, tem que ser feito com frequência, porque o esgotamento do solo é muito rápido. Aqui, para você ter uma ideia, tem um experimento bem simples, mas muito didático da Fundação MT, que mostra aqui a condição onde foi adicionado fósforo e potássio ao longo das safras e onde foi parado, cessou a adubação com fósforo e potássio. Vocês vejam que em questão de poucos, uma, duas safras, já temos aí uma produtividade muito aquém do potencial. Olha, tanto para a soja quanto para milho. Na primeira safra já mostra a diferença, na segunda muito mais. A partir da terceira já é um desastre do ponto de vista de fertilidade. O esgotamento do solo é muito rápido, então nós precisamos monitorar constantemente. E nós precisamos de ter ferramentas para manter o solo fértil. E o fértil aqui, eu mostro essa fotografia porque essa é a realidade. A realidade que nós entendemos como fertilidade, que é produção, produto, alimento. Mas como nós não podemos esperar a planta produzir ou não para saber se o solo está fértil, nós temos que usar um modelo de fertilidade. E o que são esses modelos de fertilidade? São os manuais de adubação e encalagem que nós temos aí disponíveis para todo o Brasil, praticamente. Então é baseado nessas interpretações da pesquisa que nós criamos um conceito, modelo, que se aproxima dessa realidade para poder tomar aquela decisão sem ter a planta. fertilidade. Então, feito isso, a gente pode começar a fazer o diagnóstico. Nós, como gestor, nós temos que ter diagnóstico da fertilidade do solo. Eu pego aqui esse exemplo de uma propriedade, mas isso é válido para todas as escalas de propriedade, sejam elas de 6 hectares, 5 hectares, 10, 15, 20, até 300 hectares. Mas a questão é que nós precisamos mapear, precisamos entender a variabilidade horizontal para poder ser efetivo na otimização da utilização de insumos. Até porque, às vezes, a média não nos diz muita coisa. A média, se nós pensarmos aqui nesse boneco, a média do cidadão que tomou um tiro do lado direito, da orelha e do lado esquerdo da orelha, na média ele está morto. Se vocês colocarem a cabeça no freezer e os pés no freezer e a cabeça no forno, a temperatura está ambiente. Então, a média é muito arriscada. Vocês vejam aqui, onde tem áreas que precisavam de 6 toneladas de hectares, na mesma propriedade tinha áreas que precisavam de 0,6 toneladas por hectare de calcário para corrigir acidentes. Onde é que tem maior risco de colocar a média, que seria 3 toneladas? Onde precisava 6, a gente coloca 3, vai dar metade do remédio. A gente vai produzir um pouquinho mais do que estava produzindo e na outra safra a gente pode retomar e colocar o que falta. Agora, nessa área que tinha necessidade de somente 0,6, a gente pode estar criando um problema que é quase irreversível, que é a supercalagem. Então, é importante diagnosticar a fertilidade em toda a propriedade. E também monitorar camadas subsuperficiais, porque podem ter situações onde a camada mais de cima tem uma fertilidade boa, a camada de baixo tem uma fertilidade parecida. Lógico que vai diminuindo, às vezes em profundidade, a lógica que vai diminuindo a matéria orgânica, principalmente os nutrientes que a gente adiciona, porque a gente adiciona na superfície. Nós também podemos ter áreas de lavoura e de produção, sistemas de produção de pastagem, ou enfim, qualquer outra que vocês imaginarem, onde tem uma área com uma boa fertilidade na camada 0 a 10, mas um desastre na camada já abaixo de 10 centímetros. Nós precisamos separar essas camadas para poder entender onde tem variabilidade. Claro que na camada 10 a 20, ou 20 a 40, a quantidade de amostra é menor, porque a variabilidade também é menor. Mas o diagnóstico da variabilidade horizontal é mais difícil. A variabilidade horizontal a gente pega mais nas camadas superficiais. Então, é importante ter isso em mente. E uma vez feito o diagnóstico adequado, também vão ter que tomar a decisão, mas não só baseado nas limitações químicas da fertilidade. Temos que acoplar outras informações que nós podemos agregar, como a limitação física do solo. Aqui nesse quadrante mostra aqui opções que nós poderíamos ter se não tiver limitação química nem física. Mantenha o manejo e monitoramento do solo. Se tiver só limitação física, temos que descompactar o solo. Se o problema for só químico, temos que corrigir o solo, a fertilidade de alguma forma. Agora, se o problema for ambos, for de fertilidade e for de problema físico, aí nós temos que descompactar o solo. E talvez incorporar, já aproveite e mata dois coelhos com uma paulada só. Termina com o problema físico, o problema químico, com a incorporação de calcário e do corretivo de fertilizantes. Isso aqui fica bem claro nesse experimento que foi montado lá com o senhor Danilo e o Roque Belinazzo, o aluno do mestrado dele, em Júlio de Castilhos, numa área de assentamento da reforma agrária. Uma área que foi simplesmente convertida de passagem natural para campo nativo, com adição de insumos bem aquém do que precisava. O solo nunca foi corrigido em profundidade. E tinha 25% de argila, um solo bem pouca argila, com fósforo muito baixo na camada 10 a 20, e saturação por alumínio muito alto na camada 10 a 20 também. Uma necessidade de calcário de 7 toneladas e 160 kg de P2O5 por hectare. E ali foi aplicado calcário e fósforo com diferentes modos de aplicação. Então vocês têm aqui desde a primeira safra de soja, sem fósforo, produziu 57 sacos, com calcário na superfície. Com calcário na superfície com fósforo já subiu 8 sacos. Com calcário na superfície mais fósforo na linha aumentou 16 sacos. Então olha a importância, não só a dose, mas o modo de aplicação do fertilizante. E se nós comparar tudo isso daqui com o calcário incorporado, olha o ganho que nós poderíamos ter de potencial. E chegando a mais 20 sacos de soja por hectare. Um teto de 91 até 94 sacos de soja. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos limitação química em profundidade. E a árvore de decisão, análise estatística que a gente fez, mostra isso bem claro. O que estava limitando, o principal fator, a gente alimentou essa análise estatística com todos os conjuntos de dados de solo químico. E o mais importante para definir produtividade foi fósforo disponível na camada 10 a 20. Quando o fósforo disponível estava maior do que 5.8, chegamos a 94% do rendimento relativo. Quando o teor estava baixo, o critério mais importante para definir a produtividade foi a saturação por alumínio na camada 10 a 20 também. Então mostrando que é importante nós termos uma boa fertilidade, não só nos primeiros centímetros de solo. Olha essa relação aqui da produção da soja, em porcentagem, variando de 50% a 100% do rendimento máximo, com o teor de fósforo na camada 0 a 10. A camada 0 a 10 não estava sendo efetiva em demonstrar a resposta da cultura. Agora, a camada 10 a 20 mostra lá que o teor de 6 miligrama seria o equivalente a 90% do rendimento máximo. E a camada de 20 a 30, nós precisaríamos de pelo menos 3 miligramas de fósforo. E o mesmo para o alumínio, a saturação por alumínio aqui, nos comparando a camada de 0 a 10, a produtividade variando de 50% a 100%, tudo abaixo de 10% da saturação por alumínio, sem nenhuma relação com produtividade. Mas na camada 10 a 20, um incremento de 20% da saturação por alumínio resultou em um decréscimo de 20% do potencial produtivo. E na camada de 20 a 30, um incremento aqui de 50% na saturação por alumínio resultou também em 20% de decréscimo no rendimento da soja. A camada de 30 a 40 já não tem muita relação porque não chega... Isso demonstrando que as primeiras camadas são as mais importantes, de fato, para definir o potencial produtivo das plantas. Enfim, depois de corrigido, o que você faz? Bom, depois de corrigido, continua monitorando, porque a gente vai adubar o solo, a gente vai calcarear o solo mais do que uma vez na vida. Mas nunca o mesmo solo, porque o solo vai mudando. O solo, ele se altera. Cada cultivo, a cada adição de fertilizante, a cada remoção do produto via fibra, via grão, via leite, via fruta, ele exporta nutriente, então ele muda o solo. Essa quarta lei da química do solo é muito interessante, a gente tem na cabeça que nunca adubamos ou calcariamos o mesmo solo duas vezes. Por isso que a gente precisa monitorar a fertilidade do solo constantemente, pelo menos a cada duas safras, ou a cada ano agrícola, para poder detectar essa variação. Então, para alta produtividade, a gente sempre fala aí, vê esses tiavões falando que é preciso ter perfil de solo, eu concordo, é preciso, nós temos que ter um solo corrigido até o último centímetro que a raiz explora, mas primeiro é preciso corrigir a camada diagnóstica, senão não vai informar perfil. E muitas vezes, a correção do solo, adicionando simplesmente os corretivos na superfície, vai ser muito demorado ou talvez nunca vai acontecer. Nesse caso, seja preciso fazer uma correção com incorporação da dose recomendada de calcário, de fósforo e potássio, para poder ter um solo com uma fertilidade mais duradoura, com condição de formar perfil, um restart do plantio direto, enfim, essa seria a saída. Bom, continuando, quanto a alguns aspectos, agora eu vou falar um pouco da acidez do solo, a gente vai falar um pouco do manejo do fósforo do potássio, e finalmente com adubação nitrogenada. A acidez é um problema muito conhecido por todos na agricultura, a gente sabe que nós precisamos de um pH idealmente entre 5,5 e 6,5, a não ser que a gente está trabalhando com campo nativo, ou com erva mate, com mirtilo, com alguns cultivos que não são sensíveis à acidez do solo, porque há um aumento da disponibilidade dos nutrientes, mas não pode ser tão elevado a ponto de que começa a diminuir os micronutrientes também. E com um pH acima de 5,5, a gente sabe que não existe mais o alumínio trivalente, que é tóxico, que causa esse tipo de deformação na raiz. É como se fosse um câncer que impede o crescimento reticular, toda a diferenciação meristemática da planta acaba danificando, e isso se reflete em menor exploração do solo, pelo sistema reticular, menor absorção de água e nutrientes. Então nós temos que resolver o problema da acidez do solo para a maior parte dos cultivos. E a acidez pode estar presente tanto lá na matéria orgânica, nos argilôs minerais, através da água da chuva, é um processo natural. A origem da acidez vai acontecer em regiões tropicais, subtropicais. Isso é uma realidade. Também pode ser acelerada com a atividade humana, através dos cultivos, da adição de alguns fertilizantes, da remoção de algumas bases. Aqui tem um exemplo do estudo que nós monitoramos ali em Aldorado, na Estação Experimental da Agronomia da URX. O aluno aqui de mestrado, o Lucas, fez esse monitoramento de 14 anos e verificou o seguinte, em 14 anos nós saímos de um solo que tinha pH 5,3, a saturação por alumínio de 9% e por base de 50%, baixou o pH para 13,9, a saturação por alumínio chegou em 50% e a saturação por base a 18, em 14 anos. Então é muito rápido para ocorrer em alguns sistemas de produção, especialmente naqueles que exportam muito cálcio, magnésio, das áreas de cultivo, sistemas que estão em produção, por exemplo, como silagem. Por isso que é importante ter um monitoramento constante da fertilidade do solo. E uma vez detectado o problema, nós temos que resolver, através da aplicação, a aplicação, aí a maior parte dos cultivos que podem fazer revolvimento, seja lá a implantação de frutíferas, implantação de pastagens perenes, que vai fazer um revolvimento do solo, já faz a operação, corrija o solo na camada 0 a 20 e pronto. Nos sistemas de produção de grãos ou de pastagens que estão implantadas, fica aquela perguntinha, bom, está ácido e agora o que eu faço, mexo no solo ou não mexo no solo? Incorporo ou não incorporo? O calcário desce ou o calcário não desce? Essas perguntas ficam sempre aí no ar e às vezes não fica bem claro em que situação que a gente pode ou não pode fazer, ou que vai ter resultado bom a partir de uma prática como a calagem superficial. Aqui eu mostro uns resultados dados, foram 18 anos de monitoramento, um ar de solo lá em Santa Maria, no Sordanilo, 20% de argila, com necessidade de calcário de 19 toneladas por hectare. A gente foi monitorando aqui, meio ano, um ano e meio, quatro anos, até 18 anos. Olha a profundidade do solo que corrigiu o pH utilizando a metade da dose de calcário que precisava. Chegou no quarto ano até 5 centímetros e no sétimo ano já estava tudo igual. Já voltou ao estado de essência desinicial. E o alumínio, se nós olharmos, considerar 10% de situação para o alumínio como um nível crítico, ele foi corrigindo até o sétimo ano, depois voltou. Em 18 anos, já metade da dose já resultou em uma macidez que retornou ao estado inicial. Se colocar a dose cheia, esse efeito, ele chega a maiores profundidades. Então, vocês vejam aqui que aumenta, chega até 10 centímetros no quarto ano e depois volta o processo de recetificação natural do solo. E essa correção é a mais efetiva se nós incorporarmos ao calcário. Então, vejam aqui no vermelho, a incorporação mostrando que o fruto da aplicação de calcário é mais efetiva com a mobilização do solo. Ou a incorporação da massa de solo com o calcário. Está bem? Agora, aí tem muita discussão. Bom, mas aí eu perco todas as vantagens do plantio direto, que seria o acúmulo de nutrientes, acúmulo de matéria orgânica, estabilidade agregada, a parte física. Só que tem que fazer aquela variação que eu falava anteriormente. Bom, se tem problema físico e químico, não tem a dúvida. Às vezes eu tenho que recomeçar o plantio direto para poder corrigir o problema de uma vez só. E uma vez por todas. Mas em áreas que já tem um sistema do plantio direto bom e que já foi corrigida a camada arável antes da instalação do plantio direto, até a aplicação superficial do calcário ela resolve o problema em profundidade. Esse relato aqui é lá de Guaracuava, da PAPA, da São Aguário de Pesquisa Agropecuária, mostrando o efeito do pH do solo com a aplicação de calcário, após um ano, chegando aqui a dose de 13,5 a 4,5 toneladas, chegando a aumentar o pH até 60 centímetros de profundidade. Perfil do solo fazendo com o calcário, corrigindo, inclusive, o alumínio trocável. Vejam aqui o alumínio trocável um ano após a aplicação do calcário, até 60 centímetros. E esses efeitos perdurando por até 11 anos. Por que isso acontece em alguns solos? Porque esse solo, profissionalmente, ele tem uma qualidade muito maior de uma plantação de cultura, com bastante aporte de resíduo, e que lá no início foi corrigido quimicamente em profundidade. E aí isso permite que as raízes cresçam, formem esses bioporos, esses bioporos podem carregar partículas de calcário em profundidade. A atividade biológica é maior também, que pode carregar partículas em profundidade, até, sei lá, 20, 30, 40 centímetros de profundidade. Alguém está falando assim, bom, nesse modelo aqui, de desenho, é bem fácil mostrar que o calcário desce, né? Eu quero ver na realidade. Olha aqui a amostratagem de solo que os meus alunos fizeram lá nessa área. Com galerias trazendo palha até 30 centímetros de profundidade. Então, se trouxe palha até aqui, imagina que não trouxe de calcário, de nutrientes e outros insumos que nós aplicamos lá na superfície do solo. Então, aquela pergunta se calcário desce, depende, né? A gente sabe que a descida é proporcional à dose e ao tempo. Quanto maior a dose, quanto maior o tempo de ação, maior vai ser a frente ao calinizante que vai ser formada no superfíl do solo. Se nós dar condições ao sistema de aumentar a descida de calcário, ele vai descer com maior facilidade. Então, a gente pode dar essas condições. De que forma? colocando rotação de cultura, colocando palhada, enfim. O que a gente pode tirar também como conclusão é o inverso, que em plantio direto sem rotação, compactado, degradado, não vai descer nada. Não desce nem água, como é que vai descer calcário? Se o sol está compactado, não desce nem água, como é que vai descer calcário? Não desce água, não desce raiz, não desce calcário também. Então, e outro aspecto aí que tem que ser levado em consideração, hoje em dia, a gente está sofrendo bastante com qualidade de calcário. Muitos calcários, às vezes, moídos grosseiramente, aplicados na superfície, não tem o mesmo efeito que a gente espera, porque o calcário mais fino reage mais rapidamente, aumenta o pH, aumenta a quantidade de cálcio, e isso inviabiliza a dissolução das partículas mais grosseiras. E aí, nós temos essa sensação de que aplica calcário, aplica calcário na superfície, não tem nenhum efeito. muito disso pode ser relacionado com a qualidade do calcário. Então, temos outros produtos que são utilizados para gerir o problema de acidez do solo, especialmente em subsuperfície, que é o gesso agrícola. O gesso agrícola, ele tem um efeito um pouco diferente do calcário, mas é para atuar no mesmo problema que é a acidez. quando nós temos esse problema aqui de limitação química em subsuperfície, problema de acidez com baixa, saturação por base, alta saturação por alto no mínimo, a gente precisa corrigir para que a planta consiga desenvolver o sistema reticular. Então, com o gesso agrícola, o que acontece? Nós não mudamos o pH, pode até ter pequenos incrementos e pequenos decréscimos do pH dependendo do tipo de solo, mas em geral, o pH não é muito alterado, mas vai aumentar o álcool já de cálcio e de enxofre lá em subsuperfície. Isso diminui a toxidez do alumínio porque diminui a atividade dele, mas ele permanece ainda lá em subsuperfície. E o calcário, por outro lado, ele aumenta o pH do solo porque ele gera hidroxilas, corrige a acidez e o alumínio trivalente passa para formas que não são mais tóxicas de uma forma permanente, até que o pH volta e abaixar. Então, é um pouco diferente esse tema, o efeito do calcário e o efeito do gesso. Aqui, outro detalhe importante quando a gente utiliza essas práticas para corrigir o problema de SDS, é relacionado com outros nutrientes, como o magnésio trocável. Olha o magnésio trocável na aplicação de calcário, um ano após a aplicação de calcário. Saiu aqui dessa testemunha que está em branco, aumentou o teor de magnésio em todas as, PRNT baixo, PRNT alto, dividido em três doses, sempre aumentou o teor de magnésio. Por outro lado, no mesmo experimento foi aplicado dose de gesso de três, seis, nove toneladas e o que aconteceu com o magnésio? Foi diminuindo proporcionalmente a dose. Quanto maior a dose de gesso, menor o teor de magnésio trocável. Por quê? Porque com a aplicação de gesso não gera carga, não cria espaço para reter mais cátios. Então, a gente dá uma adição enorme de cálcio para o sistema e o cálcio vai competir com magnésio, vai competir com outros cátios, especialmente magnésio, fazendo com que ele se mova em profundidade e fique menos disponível. Diminui a disponibilidade e causa problemas nutricionais de forma induzida, uma deficiência de magnésio induzida pelo excesso de cálcio. E por outro lado, o gesso não corrige o alumínio, como a gente viu anteriormente, o alumínio sumindo com a aplicação de calcário, com o gesso ele continua lá. Só a gente aumentou o teor de cálcio, então diminui a toxidez. Mas tem os efeitos adversos do excesso de gesso, que é, por exemplo, a diminuição do teor de magnésio. Tá bem? Isso é mais importante quanto mais arenoso for o solo. E quanto mais arenoso, menor a capacidade de retecate, menor a CTC do solo. Vejam esse estudo aqui feito lá pelos colegas do IFE e do Alegretti, num large solo com 16% de argila. Um solo que não tinha problema de acidez em subsuperfície e mesmo assim foi adicionado o gesso agrícola para demonstrativo para os alunos, para um experimento bem didático. Colocando aí meia, uma, duas e quatro toneladas de gesso por hectare, na primeira safra de milho já diminuiu quase uma tonelada de milho com adição de meia tonelada de gesso. Por que isso? Deficiência induzida de magnésio pelo excesso de cálcio. Então, tem situações que vai ter efeito positivo, outras que vai ter nenhum efeito e condições onde vai ter um efeito negativo à aplicação de gesso. Depende, nós temos que posicionar bem, temos que ter critérios para tomar decisão de aplicação ou não. Aqui nessa metanagem que a gente fez a nível de América Latina, usando todos os estudos disponíveis, a gente chegou a alguns resultados. Por exemplo, quando que dá para aplicar gesso? Bom, depende da cultura, se é uma gramínea ou se é uma leguminosa. As leguminosas, ambos precisam da camada de 20 a 40 para tomar a decisão. Tem que fazer análise de 20 a 40. E aí o desafio, vocês acham difícil coletar a amostra de solo ano após ano? Quando a gente fala em dividir a camada de 0 a 10 desde 20 já é um complicador. Agora imagina, quer aplicar gesso, tem que coletar também a camada de 20 a 40 centímetros. Olha o nível de detalhamento que nós temos que ter de informação do solo. Se a saturação por alumínio for menor do que 10%, nem adianta aplicar porque não vai ter resposta. Agora, para as gramíneas, esse nível crítico é 5%. Por quê? O milho e outras gramíneas, por exemplo, elas precisam absorver nitrogênio do fertilizante nitrogenado que a gente fornece via adubação. E quanto mais a raiz estiver em profundidade, maior vai ser a eficiência de uso desse nitrogênio que a gente aplica. A soja, por outro lado, ela faz fixação biótica, simbiótica, de nitrogênio, e ela depende menos do nitrogênio do solo. Então, como a gente diz, ela é mais plástica, ela se adapta mais em condições, mesmo de acidez, às vezes moderada, ela consegue manter produtividades boas. Claro que, se for acima de 40% de saturação por alumínio, mesmo sem déficit, do que já começa a ser um problema para a produção da soja também. E outras leguminosas, enfim. Bom, é importante definir dose de gesso, existem formas que a gente tem disponível aí na literatura, multiplicando o teor de argila por 50 ou por 60, ou baseado no teor de cálcio e saturação por cálcio. A gente verificou que, baseado nesses dados disponíveis na literatura, nenhum dos dois tem uma relação muito boa com a dose de máxima eficiência econômica, mas que, quando tem problema de acidez em subsuperfície, quando há resposta, essa dose está em torno de 2 toneladas. Então, 2 a 3 toneladas de gesso pode fornecer, pode ser uma alternativa para mitigar problemas de acidez em subsuperfície, quando há, quando existe. Mas atenção que, às vezes, a resposta do gesso pode estar mascarada com outro elemento que vem junto com o produto. A gente fala do problema da acidez, mas também com o gesso vem o enxofre. Então, vejam aqui o trabalho que foi feito pela formação MT colocando dose de gesso crescente de 0 até 11 toneladas utilizando o superfosfato triplo. O aumento de 13 sacos do 0 até 5 toneladas e meia de gesso agrícola. Então, alguém pode dizer bom, nesse solo estava com problema de acidez em subsuperfície, respondeu ao gesso. Mas, por outro lado, vejam a resposta da planta quando foi fornecido super simples. Super simples com 0 de gesso já foi suficiente para chegar muito próximo ao rendimento máximo. Então, nesse caso, o problema era enxofre e não acidez de subsuperfície. Quando nós manejamos enxofre, é importante ter em mente a mobilidade do elemento também. Aqui, nós verificamos em solução do solo lá em Santa Maria, trabalho do TCC de agronomia, que em questão de duas, três chuvas, a dose de 120 kg de gesso para fornecer enxofre para a cultura já foi, chegou no máximo de teor de enxofre na camada de 20 cm. E, depois disso, chuva após-chuva foi diminuindo, mostrando a mobilidade dele no perfil do solo. E foi aparecendo lá em profundidade a 60 cm. Mostrando que é muito rápido essa migração do sulfato fornecido juntamente com o cálcio. E quando nós queremos manejar enxofre, também é importante ter em mente esses níveis críticos, a partir de qual teor que nós vamos ter a resposta das plantas, que é bastante discutido na literatura, inclusive, porque o enxofre é um elemento bastante frustrante para quem trabalha com pesquisa, porque ele tem uma dinâmica diferente do fóssil do potássio, mas por muito tempo na literatura a gente fica tratando como se fosse tal. Então, a gente fez essa revisão aqui, essa meta-análise de enxofre no Brasil em áreas de planta direta e verificou que o teor crítico de sulfato para a camada de 0 a 20, de 20 a 40 é em torno de 8 mg, 7,5, 8,5 mg, tanto para as culturas de alta quanto para as culturas de baixa demanda do nutriente. E quando há deficiência, a resposta ocorre em torno de 25 kg por hectare de enxofre para ter 95% do rendimento máximo. Esse 25 kg de enxofre é quase uma dose complementar, porque o enxofre já está presente no solo, na matéria orgânica, ele também é fornecido via alguns outros fertilizantes, ele também é depositado pela água da chuva, então esses 25 kg é só para complementar. e é suficiente, se nós pensar em produção de soja, por exemplo, que é 3 kg por hectare a exportação, 3 kg por tonelada produzida por hectare a exportação, com 5 toneladas exportaria 15, 25 sobra enxofre para a próxima safra, inclusive. Então, o gesto como fonte de enxofre ou para mitigar problemas da acidez, a gente tem que ter um bom diagnóstico para tomar a decisão. e a camada diagnóstica é diferente um para o outro. O enxofre aqui é a camada 0 a 20 e para definir se aplica para solucionar problemas da acidez de subsuperfície a camada é 20 a 40. Quando há limitações químicas em profundidade, nós temos que aplicar ali a dose de 2 a 3 toneladas de gesso agrícola em superfície. Já para limitações de enxofre, quando o teor é abaixo de 7,5, nós podemos aplicar em torno de 140 a 170, a dose é bem menor, porque aqui nós visamos fornecer aqueles 25 kg de enxofre por hectare, tendo em vista que o gesso tem 18% de enxofre em média. Então, o gesso agrícola e as redes de subsuperfície aqui é importante entender que ele não altera o pH ou se altera são pequenas variações, mas isso depende de caso a caso. Diminui a saturação por alumínio em profundidade. as culturas respondem devido à mitigação do efeito tóxico do alumínio ou pelo suprimento de enxofre e as doses são bem diferentes para cada objetivo e deve ser sempre aplicado baseado em um diagnóstico bem feito. Então, aqui mostrando mais uma vez a importância de acessar a informação do solo, do sistema baseado em uma análise de solo bem feita. Outro ponto que eu acho que é importante como gestores de solo do ponto de vista de nutrientes que gera bastante discussão é o nitrogênio para algumas culturas. Quanto às gramíneas, a gente não tem dúvida que as gramíneas ainda têm uma necessidade muito grande de acordo de adubos nitrogenados. O que gera muita discussão é a necessidade de nitrogênio para a soja, porque ela fabrica nitrogênio juntamente com as bactérias do gênero risobacter, que fazem simbiose com elas. mas mesmo assim persistem algumas ideias como a dose de arranque que precisaria de um pouco de nitrogênio lá na semeadura para poder aumentar a produtividade, porque a soja não é capaz de fornecer todo o nitrogênio que ela precisa. E aí tem alguns dados que eu vou puxar para vocês da tese do Vitor Ambrosini, aqui um aluno nosso aqui da URX, mostrando o que acontece quando a gente coloca nitrogênio na soja. Então, colocar adubo na soja é igual facilitar o serviço da planta. A planta ela vai sempre utilizar aquele que é mais fácil. E do ponto de vista energético, utilizar nitrogênio que é fornecido via adubação mineral gasta 12 ATP por mol de nitrogênio, enquanto que via fixação simbiótica gasta-se 16. Significa que ela vai gastar 4 gramas de carbono por grama de nitrogênio absorvido ou 6 a 7 quando havia fixação simbiótica. Então, se nós fornecemos adubação nitrogenada com a planta que faz fixação, ela vai usar esse nitrogênio e vai ficar preguiçosa para fazer a simbiose. Consequentemente, lá na frente, falta a absorção de... falta a produção de nitrogênio com essa associação com as bactérias. Então, isso é evidenciado aqui pela dose de nitrogênio expoência de casa de agitação, aplicando de 0 a 40 kg, de nitrogênio por hectare, ou como diminui o número de nódulos por plantas e a massa total de nódulos também, com aplicação já de 10 kg por hectare de nitrogênio, 20, 30, 40. Então, não existe nenhuma situação onde nós possamos recomendar adubação nitrogenada para a soja. E muito se fala também de altas produtividades, aqui vocês vejam, altas produtividades de 5, 6, 7, 5 a 6 toneladas em 5 locais, 2 anos lá no centro do sul do Paraná, todos eles mostrando sem diferença de produtividade com aplicações de 0 a 40 kg de nitrogênio por hectare. Mesmo assim, tem muitas teorias de que a fixação simbiótica de nitrogênio ela demora para poder ocorrer. Ela vai chegar no máximo lá próximo ao enchimento dos grãos e depois vai diminuir. Ela vai demorar 20 dias após a semeadura para começar a fabricar nitrogênio junto com as bactérias. Chega em estágio R5 e daí lá na frente faltaria para o enchimento de grãos o que quer dar uma queda da FBN a partir da R5. Bom, mesmo testando aqui a aplicação de nitrogênio em vários estágios de desenvolvimento vegetativo, olhar V4, R2, R5, R1 mais a combinação deles nenhum local teve diferença de produtividade. O único local que deu diferença foi em Campina do Simão onde a aplicação de nitrogênio diminuiu a produtividade de soja, aplicação de nitrogênio foliar. Por outro lado o aumento da fixação simbiótica que a porcentagem do nitrogênio que é fixado simbioticamente está relacionado com o rendimento de grãos. Isso foi feito através do estudo de N15 mostrando que quanto maior o rendimento da soja maior é a proporção do N que vem da fixação simbiótica. Então nós temos que promover a fixação simbiótica. E de que forma a gente promove a fixação simbiótica? Através da inoculação, através do aumento de matéria orgânica no solo também. Vejam aqui a relação de matéria orgânica do solo e rendimento de grãos. E outro estudo que a gente fez aqui na estação experimental da agronomia aqui da URGS é que a gente aumenta a quantidade de nitrogênio fixado pela soja corrigindo o solo. Quanto mais em condições de pH ácido há um predomínio ali da população de fungos. As bactérias precisam de um pH um pouco mais elevado e a bactéria que faz simbiose com a soja também. Então com o aumento aqui do pH do solo cada unidade de pH do solo que aumentou saindo de 4 até 5,5 aumentou 126 kg de nitrogênio que foi fixado pela soja e o mesmo aqui para a relação com a saturação por alumínio. A gente verificou que esses dois parâmetros são bem chaves para determinar a capacidade da soja fixar nitrogênio. pH acima de 5,1 tem a capacidade de fixar até 330 kg de nitrogênio. Agora, se o pH estiver baixo com uma saturação para alumínio alta isso cai pela metade. para menos da metade a capacidade da soja fixar nitrogênio. Então dose de arranque de nitrogênio em soja nunca, jamais, não faça, dinheiro fora, use inoculantes, aumentar a FBN através da melhoria da fertilidade do solo, da correção da acidez e aumento da matéria orgânica do solo. Bom, chegamos aí ao fósforo na linha e potássio, tem algumas afirmações que vão surgindo tranquilo, isso aí a gente já matou a charada, o fósforo tem que ser na linha e o potássio tem que ser a lança. Será que é assim mesmo? Quanto ao fósforo, acho que não precisamos entrar muito em detalhe porque a literatura é bem farta mostrando aqui que em áreas que não tem correção de fósforo, a adubação na linha sempre vai promover um incremento de produtividade. Já em áreas que já receberam correção de solo com fósforo, e nessa área foi até 200 kg 2 a 5 para corrigir a camada de 0 a 20, o modo de aplicação não é tão importante para definir produtividade, só que na aplicação a lança tem um grande potencial de perda, de contaminação dos cursos d'água e de arraste no longo prazo a gente vai aumentando a perda do fertilizante que nós estamos adicionando na superfície. Para potássio que é mais questionável porque existe aquela teoria de que o potássio na linha ele poderia causar problemas de germinação. O modo de aplicação deveria se aplicar até uma dose máxima, até nós estávamos falando com um colega antes do início da apresentação, até onde a gente pode aplicar? Até que dose? Na verdade não é até que dose. O mais importante é a distância que nós temos da raiz para a linha de deposição do fertilizante. Se for 5 centímetros nesses solos que você tem aqui na região de Frederico e oeste Santa Catarina, 5 centímetros de distância entre a semente e a raiz é suficiente para poder evitar qualquer problema de salinidade. Agora, se vocês colocarem o fertilizante potássico junto com a semente menos de 2 centímetros e meio doses aí de 100 quilogramas 80 ou até 50 dependendo do solo já podem causar problemas de germinação. Então o segredo é distância entre a linha de deposição vocês vejam aqui a distribuição tridimensional do potássio quando a gente coloca na linha. Nós podemos colocar para o lado e abaixo do local onde vai essa semente. Inclusive na independência a gente fez um experimento lá no solo com 80% de argila colocando até 240 quilogramas de K2O por hectare na linha lanço. Não teve diferença entre linha e lanço. Foi tudo igual, significativamente igual para a produção da sótica na última safra. Então mostrando aí que se a semente for colocada distante da linha de deposição do fertilizante não teria problema nenhum de germinação. agora sistemas de cultivo que já tem excesso de sal como acontece aqui na planície costeira externa e interna do estado da produção de arroz que tem água de irrigação que já tem sal os solos já são salinizados aí a aplicação de fertilizante na linha pode ser de fato um problema mas isso é um problema muito distante da região de abrangência dos alunos da URI de Frederico também fala-se da aplicação do modo de aplicação de potássio no solo devido a sua mobilidade potássio a gente tem que parcelar o potássio tem que ser aplicado a lãs porque ele é móvel ele é móvel em primeiro lugar se ele é móvel a gente deveria aplicar ele e depois não encontrar mais ele na superfície e não é isso que acontece vejam bem aqui latossolos lá do Paraná latossolos de Cruz Alta até nos argissolos com 8% de argila na camada superficial em Santa Maria todos eles formam esse perfil com o acúmulo do nutriente na superfície bom você está acumulando a superfície onde é que está a mobilidade dele de que jeito ele está migrando não migra na realidade o potássio é muito menos móvel do que a gente imagina para não dizer imóvel do ponto de vista químico ele vai permanecer onde a gente coloca e inclusive para determinar perdas de fato mobilidade quanto que ele migra nós temos que ter um aparato um aparato de monitoramento bem detalhado como foi feito aqui um dos únicos estudos eu acho que a nível de Brasil por 9 anos num ar de solo com 20% de argila lá pelo grupo do professor Sereta isso eu acompanhei de perto por meus colegas aqui no livro e tal o trabalho do Giroto publicado que é feito uma escavação no solo para dentro do solo é escavado e colocado uma bandeja onde toda a água que infiltra ultimamente vai chegar nesse orifício e ser acumulado lá no coletor e em cima é colocado umas placas de acrílico para poder separar o escoamento superficial o que foi verificado ao longo de 9 anos que de todo o fertilizante que entrou no sistema do 100% que entrou durante 9 anos o que lixiviou de fato foi somente 0,3% e o que escoou na superfície foi 13% então o grande componente de perda na verdade o potácio no solo está no escoamento superficial então nós temos que gerenciar isso como é que a gente diminui o escoamento fazendo agricultura conservacionista como a gente comentou no início da apresentação inclusive aqui tem um trabalho mais recente feito pela Embrapa Soja em parceria com a Coamo no Paraná mostrando aqui a quantidade de potássio perdido por escoamento em escala de parcela com simulador de chuva simulação de chuva de 20mm em 10 minutos foi aplicado o cloreto em torno de 96kg de K2O e depois medido o que saiu o que escoou na superfície um sistema com sucessão de cultura e semeadura em desnível chegou a 71% do potássio perdido em sistema com semeadura em nível e com rotação de cultura chegou a 4% somente então vocês vejam a importância do sistema de manejo para evitar perda de nutrientes perda de fertilizantes e ainda se tiver em uma área com um solo muito arenuoso solo com potencial de movimentação o segredo é aumentar a CTC do solo e que jeito de aumentar a CTC do solo com calcário corrigindo a acidez corrigindo a acidez e aumentando o teor de matéria orgânica para poder ter mais CTC para reter o elemento então um dos grandes benefícios de fato da calagem é diminuir a migração do elemento em propriedade outro aspecto importante para manejar o potássio que tem sido debatido é quanto aos níveis críticos muito se fala em saturação de potássio ou saturação de cátions existe uma lógica no sistema de recomendação aqui do Rio Grande do Sul Santa Catarina quanto maior essa tecida do solo maior a quantidade de potássio deve ter para poder disponibilizar para a planta só que esse aumento ele não é linear olha só o teor a CTC vai aumentando e o teor de potássio extraído pelo solo vai desculpa vai aumentando mas não uma taxa linear ele vai diminuindo ao longo do aumento da CTC isso significa que a a porcentagem de potássio no solo não pode ser igual em solos com diferentes CTC ele vai diminuindo com o aumento da CTC porque se nós fixar por exemplo 4% de saturação 3% de saturação de potássio no solo com 30 centimol carga de CTC isso significa níveis críticos de quase 500 miligramas de potássio que é um absurdo que é um absurdo que é um absurdo de potássio no solo então para nós aqui temos que utilizar ainda níveis críticos em termos de miligramas por decímetro cúbico ok além de ser um absurdo pode causar problemas fitossanitários que eu vou mostrar acho que mais para frente o excesso de potássio pode causar outros distúrbios fisiológicos então potássio na linha fósforo na linha potássio é lanço não é bem assim manejo de nutriente como é que a gente faz primeiro você observa lá na propriedade a água está correndo na lavoura está correndo na pastagem bom então a perda de fósforo é a perda de potássio especialmente se a aplicação for a lanço e outro aspecto importante efeito salino do potássio é superdimensionado e não é levado em consideração a distância do local de aplicação da semente fertilizante então essa premissa de utilizar parcelamento ou não aplicar tudo na linha para evitar problemas de salinidade ela não é válida para a nossa região nós podemos colocar e devemos colocar o potássio na linha semadura o que nós precisamos respeitar é a distância da semente para o local de aplicação como como gestores do solo é importante ressaltar que o solo fértil ele produz mais e também tem outros benefícios como controle de doenças para uma planta equilibrada uma planta sadia ela é mais resistente ao ataque de patógenos uma planta desequilibrada é igual ao nosso organismo quando a gente está estressado quando está se alimentando mal a gente fica mais suscetível algumas doenças o mesmo vale para a planta então aqui visualmente dá para ver vejam só potássio aqui sem fungicida como ficou a lavoura com potássio e com fungicida como ela fica mais sadia então o efeito do potássio no controle de ferrugem da soja por exemplo só que existe um nível adequado podem ver aqui a produtividade da soja aumentando com a dose de potássio diminuindo lá nas altas doses e na mesma medida vocês vejam que vai diminuindo a incidência de área foliar lesionada no terço superior com aumento da dose de potássio vai diminuindo até o nível ótimo e depois aumenta novamente mas por que isso acontece? porque desbalança tudo o que a planta está conseguindo absorver de nutrientes do solo muito potássio vai diminuindo o teor de magnésio vai diminuindo o teor de cálcio o teor de cálcio é importante para a parede celular para o ataque de fungos e outros patógenos então é preciso nós ter um nível ótimo tudo que é em excesso é um problema nada é veneno e tudo é veneno depende da dosagem então é um solo fértil vai ter um controle melhor dessas doenças também enfim aqui chegando já quase no nosso final da nossa apresentação eu queria falar um pouco sobre a gestão do solo no contexto da agricultura 4.0 que é a agricultura digital hoje em dia é uma realidade a gente fala assim mas eu não faço agricultura de precisão eu não tenho equipamentos eu não tenho a gente tem a gente utiliza quem está utilizando o WhatsApp fazer negócio para poder ver preço de produto no celular está fazendo agricultura digital e isso é um caminho sem volta a gente vai conseguir cada vez mais utilizar isso como ferramenta de gestão na propriedade especialmente para o solo é isso que nós estamos vivendo hoje em dia uma tecnologia muito grande veículos não tripulados drones aplicativos de inúmeras finalidades para a gestão da propriedade uma quantidade de informação nunca antes vista na história numa mesma lavoura a gente tem uma quantidade de dados sendo gerada especialmente quando se faz agricultura de precisão que tem a espacialização desses parâmetros de fertilidade do solo mas ainda assim a gente falha para contornar alguns problemas aqui eu pego um slide do Sorsante da UFSM de Frederico para mostrar essa fotografia que é bem interessante o que está acontecendo que essas áreas aqui estão com baixa produtividade esse é o mapa de produção o que tem ali será que é um problema de disponibilidade de nutriente é o teor de matéria orgânica de algum micro na verdade isso aqui é um problema é um problema de manejo então vocês podem pensar agricultura 4.0 mas a gente tem que ter em mente que nenhuma tecnologia vai corrigir problema de manejo nenhuma tecnologia vai superar a botina no bar a botina lá para ver o que está acontecendo onde é que está acontecendo a perda de solo então é preciso a gente ter essa capacidade de trabalhar as informações mas também lembrar desses princípios básicos de conservação do solo esse mapeamento aqui de produtividade feito pelo Sante Curace também mostra ano após ano tem áreas que produzem menos e isso são assim detectando a variabilidade de alguns problemas de solo corrigindo quimicamente colocando o calcário fertilizando na dose correta e mesmo assim continua produzindo pouco aí a pergunta bom o que acontece nessas áreas bom dá para comparar essas áreas em uma zona de alto potencial produtivo com uma área de baixo potencial produtivo com talvez aí um exemplo mais fácil de entender é um animal uma vaca leiteira com alto potencial genético mas com baixo potencial genético nessas áreas ou nesses animais com alto potencial genético nós podemos investir nós podemos dar se nós dar as condições para essas zonas de manejo para esses animais eles vão responder em produtividade eles precisam de uma alta disponibilidade de recursos o mesmo não acontece com as zonas de baixo potencial ou com baixo potencial genético dos animais pode dar a mesma alimentação que nós estamos dando para essa vaca holandesa aqui de alto potencial essa vaquinha aqui não vai produzir a mesma coisa de leite agora alguém pode dizer bom então essa com baixo potencial genético é ruim e a outra que é boa não ela é boa também para determinadas situações nós temos que tratar esse animal aqui colocar ele em algumas em algumas condições mais diversas talvez onde esse animal de alto potencial não teria como produzir então isso é a gente volta praticamente a gente vai avança na ciência avança na ciência do solo gerando cada vez mais dados mais informação e no final das contas a gente retorna aqui para um planejamento do uso da terra de acordo com potencial agrícola e isso é muito interessante porque quanto mais a gente está avançando na agricultura mais a gente se dá conta que tem áreas que não devem ser utilizadas para crer propósito nós temos áreas que tem propósito tem aptidão para produção de futíferas e ali ela vai ter potencial de nos entregar um bom retorno econômico com baixo investimento temos áreas que vai ter que ser destinadas para produção de pastagem produção pecuária outras para cultivos anuais e outras ainda vão ser destinadas para simplesmente preservação e para produção de água que é extremamente importante para nós nível de propriedade e também para a sociedade como um todo áreas de proteção desses rios desses mananciais e áreas de captação de água para poder abastecer os lençóis fráticos então pessoal uma forma resumida talvez meio rápida demais mas assim nós temos tempo para conversar e para poder interagir eu iniciar para quem minha apresentação eu agradeço novamente o convite da Uri na pessoa do professor Leandro que fez o contato mas eu agradeço a todos os demais professores eu vejo que muitos alunos que estão assistindo também a gente já teve a gente já se conheceu em algum momento né apesar de que já fazem quatro anos que eu não estou mais morando em Frederico eu tenho um carinho muito grande um laço muito grande com essa região com todos com toda essa comunidade e eu fico muito feliz e honrado pelo convite e agora vou responder então aos questionamentos que vocês devem ter colocado aí no no site muito bem então foi um show da apresentação né iniciamos lá no início falando sobre o manejo né a conservação do solo daí passamos pelo pela química do solo né relacionado com a fertilidade do solo e encerramos falando do que vem né do que vem pela frente né e o que está já está acontecendo na verdade né aos pouquinhos nós estamos vendo essa evolução aí do solo acontecer eu de maneira assim achei muito interessante Thales a tua apresentação e coloco aí né aberta então o pessoal possa fazer os seus questionamentos aqueles que tiverem né tanto aqui no 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 meeting é os que participam aqui quanto lá no youtube os que participam lá podem escrever no chat lá do da apresentação e para a gente poder fazer um bate-papo aí que nem tu colocou né e nós consiga né evoluir um pouco mais aí falando da gestão não sei se alguém alguém já se inscreveu para fazer as questões mas tinha uma questão que foi feita aqui no no chat da própria meeting que é do Andrei da Lasta né ele pergunta se eu entendi bem ele pergunta quais quais os sintomas né quais os sintomas que apresentam as plantas aí no caso pode ser soja e milho a a acidez Thales ou ou seja a presença da alumínio né o que que a planta demonstra é obrigado aí pela pergunta o sintoma de acidez bom ele ele é mais genérico né baixo desenvolvimento geral assim baixo especialmente desenvolvimento radicular se for uma limitação química em profundidade isso é bem detectado em para plantas que tem sistema radicular pivotante quando a raiz ela começa a crescer lateralmente mas de uma forma geral o crescimento limitado aí é às vezes é difícil de comparar na própria na própria lavoura se ela está uniforme na sua acidez mas comparando às vezes com lavouras de vizinhos né dá para ter uma ideia de o quanto está travado às vezes o crescimento da cultura muito bem então os sintomas basicamente também do ponto de vista radicular né desenvolvimento radicular muito reduzido né talvez até um pouquinho de dobramento nas pontas das raízes engrossamento né como no slide que tu mostrou ali né tem uma dificuldade de multiplicação de célula da raiz né consequentemente a raiz fica encurtada né esse é um sintoma da presença de alumínio basicamente da toxidez de alumínio que é importante se identificar uma outra questão Thales que apareceu lá no no chat é do do youtube que é da Eloisa ela perguntou assim de uma maneira até um pouco geral é como implantar novas tecnologias né e aí botou entre entre parentes muitas vezes caras em propriedades familiar como como fazer uso então dessas tecnologias aí nas propriedades que a gente normalmente tem um tamanho reduzido né imagino eu devo estar falando das dessas tecnologias da agricultura 4.0 enfim mapeamento se eu entendi na verdade nem nem tudo o caro tem que ser tem que ser pagar então tem que ter uma justificativa para usar a tecnologia não dá para simplesmente usar por usar se é só para aumentar o custo de produção não faz sentido nenhum e em pequenas propriedades se tiver um bom um bom detalhamento às vezes de uma de análise solo já é suficiente não precisa fazer o mapa até porque você poderia fazer diferentes não precisaria não precisaria ter um equipamento para poder aplicar taxa variável semeadura taxa variável até o pessoal que faz a fala da agricultura de precisão aqui eu estava assistindo a live dos colegas aqui da URCS nessa semana o professor Christian Bede Maia ele falava quando bota ele trabalha com agricultura de precisão mostra lá um saraquai uma máquina de última geração para aplicação de taxa variável e aí ele pergunta bom qual desses dois aqui é agricultura de precisão todo mundo é induzido a achar que é a tecnologia mais cara ou que é a mais recente que é a agricultura de precisão mas na verdade pode sim estar fazendo agricultura de precisão esse que está com a com a com a máquina mais de última geração como pode não estar fazendo e o de saraquai está fazendo ou pode os dois não estar fazendo basta não estar usando a informação então a questão toda é usar a informação não a tecnologia é saber utilizar para tomar a decisão acertada não quer dizer que nós estamos com um maquinário com uma super detalhamento de informação de distribuição espacial que nós estamos fazendo agricultura de precisão a gente pode muito bem fazer com o saraquai colocando a semente numa distância equidistante para a produção de milho colocando o fertilizante onde a gente vê que está com maior crescimento um pouco menos desenvolvimento enfim tem várias alternativas agricultura de precisão para controle de planta daninha na enxada você está fazendo controle no local a gente está tirando aonde está causando dano sim tem vários exemplos de que não é o porque é o mais recente o mais novo é que nós estamos fazendo uso da tecnologia adequadamente então tem que saber usar a informação para poder tomar a decisão acertada vou aproveitar essa pergunta e vou te fazer uma outra pergunta no sentido que várias vezes durante a apresentação falou isso aqui a literatura é farta nesse resultado e tal e tal e onde tu coloca então a importância na agricultura familiar na gestão do solo da tecnologia de conhecimento né como o quanto isso importa que custo tu coloca nesse conhecimento assim nessa aumento do do poder do próprio agricultor vamos pensar que que nesse modelo de agricultura familiar o agricultor é o seu próprio técnico né muitas vezes a gente falou isso e aí o quanto de conhecimento ele tem que colocar e agregar e qual o custo que essa tecnologia tem o que tu poderia colocar nesse sentido aí eu acho boa essa tua ponderação Leandro que hoje não tem muita não tem margem para erro né a gente não tem também espaço mais para o amadorismo hoje a agricultura quem permanece a agricultura seja qual o tamanho de propriedade vai ser aquele que trata de uma profissão com um nível de profissionalismo né de entender todos os processos de poder se atualizar de poder tomar a decisão por si só e não baseado no que se no que se compra de informação ou de muitas vezes de assessorias né ou de assistências técnicas então hoje em dia é difícil a gente pensar que a agricultura agora daqui para frente nós vamos nós vamos vai ser possível fazer com um agricultor que não tem um mínimo de conhecimento né do sistema de produção como um todo de o que que é o sistema solo do que que dos sistemas de produção da manejo fitossanitário de maquinários agrícolas de produção de animal de gestão da propriedade né da administração rural então hoje em dia é difícil a gente imaginar que quem está na agricultura seja na pequena ou na grande propriedade que vai continuar sem ter esse mínimo de informação a vantagem do grande proprietário é que ele pode pagar por tudo isso né ele pode pagar para ter um agrônomo ter uma equipe técnica para poder tomar essa decisão por ele o que eu acho que para pequeno agricultor fica mais difícil né não teria a condição de pagar um agrônomo um técnico agrícola para poder fazer tomar essa decisão para dar esse tipo de suporte técnico então acho que a alternativa mais interessante para o pequeno é ele se tornar a própria referência técnica e aí eu acho que o curso de tecnologia agropecuária ele é um é um grande é uma grande sacada né a criação do curso um curso de curta duração e que te dá as ferramentas para poder trabalhar com todos esses aspectos que ele citou acho que que é um curso para preparar um agricultor profissional um agricultor de alto nível e que ele mesmo vai ser a referência técnica dentro da propriedade muito bem estou estou no aguardo aqui esperando o pessoal fazer o uso senhor Leandro enquanto o pessoal pensa no questionamento vamos fazer o sorteio desse livro aqui então se o senhor Thales quiser fazer uma uma propaganda né desse livro aqui que foi editado e elaborado pelo Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo aí fica à vontade enquanto isso eu vou projetar aqui uma uma planilha aqui para a gente fazer o sorteio né fazer o sorteio ao vivo para nós né visualizarmos o sorteio já aproveitando Anderson já que tu falou a frase do núcleo né lembrar que o núcleo para quem não conhece o Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo é um braço da Ciência do Solo da Comunidade Científica do Rio Gando Sul e Santa Catarina e além dessa iniciativa que foi foi a parceria do grupo que promoveu esse evento de atualização de manejo de calagem e adubação para frutíferas que teve um evento né que gerou esse livro enfim o núcleo ajudou na promoção desse evento e nós estamos também promovendo organizando um evento de nível do sul do Brasil que é a Reunião Sul-Brasileira de Ciência do Solo a décima terceira que está acontecendo agora nas primeiras semanas de novembro tá então para quem quiser ainda se inscrever ainda dá para poder dá para para se inscrever para poder participar desse evento que vai ser totalmente online depois eu posso passar o link não sei se você já divulgou e para os seus alunos também Anderson sim a gente comentou com o pessoal nas últimas aulas acho que o pessoal a gente incentiva que o pessoal dê uma participada porque tem palestrantes muito bons né eu acho que vale a pena o pessoal participar 26 e 27 de novembro vou colocar aqui no chat o YouTube para ficar registrado para vocês acessarem o link do evento então aí já para a gente fazer o sorteio para liberar para o pessoal para fazer mais perguntas o sorteio foi condicionado ao compartilhamento da imagem a imagem ela estava no Facebook no Instagram e todos aqueles que fizeram o compartilhamento da imagem estão aptos ao sorteio então todos foi enviado essa informação e nós tivemos alguns concorrentes e aí para nós fazermos o sorteio Thales te peço para escolher o número de 1 a 32 para nós vermos mas olha vamos vamos pelo 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 13 nós estamos nascendo no dia 13 de fevereiro 13? 13 então 13 é o Cristiano Fontana foi o ganhador desse desse livro Cristiano Fontana então lá pelos próximos dias aí Cristiano então a partir do começo de novembro pode passar na URI na coordenação e retirar o teu o teu prêmio se o Cristiano não sei se o Cristiano está aí estou estou aqui boa noite obrigado valeu galera vou passar e retirar o o livro ok show de bola obrigado e só para antes do pessoal continuar a semana que vem nós teremos a palestra sobre ecofisiologia e manejo de culturas do professor Alencar e serão sorteados quatro livros né ecofisiologia de milho ecofisiologia de arroz ecofisiologia de mandioca e ecofisiologia de soja os quatro livros serão sorteados na mesma modalidade você vai ter uma imagem na página das ciências agrárias no facebook e um no instagram e todos aqueles que compartilharem estarão concorrendo ao livro ok da mesma forma muito bem pessoal tem tem mais algumas questões aqui né a Andrea Trombeta pede que nós comente sobre falar um pouco sobre adubação orgânica né principalmente sobre o uso de cama de aves e se temos benefícios com o uso dessa desse produto boa boa pergunta da adubação orgânica essa adubação orgânica é a forma mais racional de aproveitar o que já tem de nutriente na propriedade né utilizar o que já temos à disposição isso é economia isso é aumento da eficiência é produzir mais alimento por unidade de nutriente que circula na propriedade a questão é definir a dose certa como a gente comentou né a dose tudo que é excesso pode ser um problema especialmente na cama de aviário cama de aviário quando ela é feita vários lotes eu não sei o que que se usa aí na propriedade de vocês mas muitas vezes utilizado calda desculpa cal virgem né pra esterilizar entre um lote e outro cal virgem por exemplo ela tem um potencial de correção no solo é comum observar aí cama de aviário que ela tem o mesmo efeito que uma um quarto de uma tonelada de calcário então quando a gente fornece a cama de aviário a gente tá também corrigindo a acidez do solo isso pode causar um aumento muito elevado do solo se for ativizado em excesso fora aí os os outros nutrientes que podem vir no caso alguns metais pesados que podem ter presentes na cama de aviário que pode eventualmente causar um problema aí de contaminação mas isso é o menor dos problemas ainda no curto prazo o excesso o uso excessivo frequente na mesma local tende a acumular esses elementos que estão em menor quantidade nos rejeitos animais tanto cama de aviário como dejetos bovinos dejetos suínos mas é importantíssimo definir primeiro a necessidade do solo a necessidade da planta então fazendo a análise do solo a gente sabe o quanto o solo precisa qual a planta vai ser cultivada e a expectativa de produção você sabe quanto nutriente vai ser necessário adicionar pra chegar naquela produção e depois a análise do resíduo porque tem bastante variabilidade a gente pode pegar relatos da literatura saber que uma cama com 6 lotes é diferente de uma cama com 8 lotes que é diferente de uma cama com 10 lotes mas o ideal ainda seria fazer a análise do solo dessa cama da aviária pra gente ter um parâmetro mais confiável e aí calcular o quanto precisamos adicionar pra atender aquela demanda daquele sistema de cultivo e aí nesse quesito até vamos só pra deixar bem claro já não tenho nenhum vínculo com a URI mas não tenho nenhum problema em dizer que você tem aí um laboratório dos melhores da rede oficial de laboratório do sul do Brasil a URI que faz tanto análise de solo quanto análise de resíduos no período que eu tive aí a gente acompanhou foi quase dois anos responsável técnico e toda avaliação da rola sempre foi um dos laboratórios com os melhores índices de acurácia da rede de laboratórios isso então todo esse tema de manejo a gente fica pensando ah então eu tenho que ter uma uma aplicação correta né eu preciso ter uma recomendação bem feita ter um um uma análise bem feita mas se não tiver um laboratório confiável tudo isso aí vai pro saco pode até ter a mesa ter uma interpretação muito boa daquele manual do que a literatura recomenda de aplicar mas se o dado que chega do laboratório é ruim aí estraga todo o nosso sistema de manejo muito bem Thales tem uma pergunta do Volmir Ferrarini lá no YouTube mas ele me mandou aqui no no privado ela é um pouquinho bem complexa assim é ele falou né ele lá do Liberato Salzana né e eles estão encontrando a dificuldade no encontrando resíduo de ácido fosfórico no suco de laranja ele faz um questionamento assim se tu teria né alguma ideia de qual a origem e onde ele está vindo onde está se formando tendo em vista que essa laranja que é utilizado para a produção do suco ela é orgânica né então seria se tem alguma relação né com qual produto do solo poderia estar ocasionando esse acúmulo de ácido fosfórico no suco da laranja eu não consegui escutar bem o áudio aqui mas mas acho que é nesse sentido aí é ácido fosfônico ou fosfórico eu entendi fosfórico acho que é ácido fosfórico ou não fosfônico bom mas enfim eu não tenho não tenho a a resposta de de qualquer forma o que eu posso imaginar bom se está acumulando fósforo isso aí deve ser acúmulo de fósforo que vem da absorção da planta não sei como é que estão os níveis de fósforo nesse solo porque o elemento ele é pouco móvel no solo mas na planta ele tem uma mobilidade alta acho que até o Anderson pode dar esse pitaco que é um fisiologista muito melhor do que eu poderia fazer alguma consideração quanto a isso já não não tenho não tenho a expertise aí do sistema de produção de laranja para te dar uma resposta definitiva sobre o porquê disso minha curiosidade para poder entender um pouco mais seria te pedir nesse momento qual que é o nível de fósforo do solo se não estão já com teores de solo de fósforo muito alto porque é um sistema orgânico que recebe adubação orgânica não significa que não tem problema também ele pode ter sistema de adubação orgânico pode e é muito fácil de ter problema aqui na na vale aqui do do sinos aí tinha produção sistema de produção orgânica de cítrus que utilizava muito resíduo e aquela ideia de bom já que temos resíduo vamos colocar porque é orgânico orgânico é bom chegar a formar camada de resíduo orgânico na superfície do solo e aí foi um problemão porque aumentou demais o pH teve problema de contaminação de falta de alguns entes de excesso de outros o professor Bissani aqui teve alguns orientados que trabalhou com com essa dinâmica mas o orgânico deixar bem claro não significa que ele é bom ele pode muito bem estragar o solo do ponto de vista da fertilidade ou contaminar ele com o uso com o mal uso de resíduo orgânico também sim ele ele falou agora ele comentou lá eu me referi mal é fosfônico mesmo e tem alto teor de fósforo no solo ele comenta lá que sim é isso é uma questão para nós discutir com mais calma mais para frente ajuda para o senhor Paulo de Tarso também para nós chegarmos mais longe nessa resposta tem mais perguntas aqui no chat o Andrei pergunta na questão de cobertura de solo que gera mais matéria orgânica aveia anabo qual qual o melhor ou algum outro o melhor é tudo junto e misturado o melhor é o mix de plantas de cobertura já que é para fazer cobertura fazer fazer vegetação que seja várias plantas juntas porque elas não exploram a mesma quantidade de solo não exploram o mesmo extrato de de radiação existe sempre um benefício pela utilização de plantas em consórcio hoje é bastante comum ver esses relatos dos mix de cover prop mix de plantas de cobertura para trazer mais benefício a gramínea ela vai trazer aquele material que é um pouco mais lentamente degradado então ela protege por mais tempo o solo a palhada permanece por mais tempo na superfície enquanto que as leguminosas elas vão fixar o nitrogênio da atmosfera então tem tem esses benefícios de utilizar plantas em conjunto o grande segredo que a gente não aprendeu ainda acho na agricultura brasileira como todos especialmente aqui no sul do Brasil que eu vejo é que tem tem que ter tem que aprender uma vez por todas que o segredo é ter planta crescendo pelo máximo período de tempo biologicamente possível e no caso aqui do sul do Brasil é 360 dias 365 dias por ano se o solo ficou sem planta crescendo durante algum dia a gente está perdendo o potencial está perdendo o potencial de acumular resíduos está perdendo o potencial de ciclar nutrientes e todos os outros benefícios da parte biológica que essa que a porta de carbono nos traz fixar carbono é acumular energia quem é que está dando aula de fisiologia o processo da fotossíntese é captar energia solar isso aí vai vai formar lá um aldeído lá depois vai formando um monte de cadeia carbonada e essas estruturas elas contêm energia que inclusive a gente usa para se alimentar e depois a gente usa para produzir combustível ou para produzir para produzir energia através da queima de madeira enfim ou os animais os usam também para poder consumir energia depois a gente come os animais assim por diante mas carbono é energia então quanto mais nós trazer carbono via planta mais energia nós estamos abalecendo o nosso sistema mais mais sustentável ele será e ainda lembrando da palestra né as nove toneladas caso seja plantio direto ou adicionar nove toneladas no sistema agrícola no ano e as 17 toneladas se eu não me equivoquei num sistema que vai ter revolvimento ainda né então agora eu vou fazer uma questão e os alunos me perguntam bastante durante as aulas assim a gente até tem discutido algumas soluções mas Thales eu gostaria de escutar a tua opinião a gente tem aqui na região um sistema bastante bastante integrado né de produção de silagem e animais né vacas para produção de leite e essas áreas de silagem então elas são cultivadas até duas vezes duas safras né safra e safrinha como a gente chama com milho é retirado todo o material e depois ainda em algumas áreas vem pastagem de inverno né aveia e azeveia basicamente e também é usado aí dependendo do sistema de manejo em alta intensidade e aí eu estava né a gente estava escutando a tua fala eu digo como né como como agregar quais as soluções que nós temos para essas áreas como introduzir matéria orgânica como fazer fotossíntese né como introduzir e como medir o nível de 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 compactação ou de qualidade desse solo tendo em vista todo o movimento de máquina né cada vez que se faz a silagem dependendo da máquina que se utiliza a gente anda praticamente em todas as linhas da da área né mas pegar uma área por exemplo de uma máquina que corta uma linha por vez a gente vai passar em todas as linhas então é uma tendência dependendo da umidade do solo no dia que foi feita a silagem de ter uma compactação aí significativa e os produtores da região normalmente eles eles utilizam uma uma leve escarificada para reverter esse processo então como tu já trabalhou aqui tu já deve ter defrontado o que que tu tem na tua cabeça como uma solução o que que nós poderíamos fazer para conservar melhor esse solo e conseguir manter né fazer a manutenção da produtividade desse sistema esse é o grande desafio né Leandro esses temas de bastante intensidade de produção a resposta não tem muita mágica né eu acho que também não é talvez a resposta que todo mundo gostaria de ouvir até mesmo você deve ter bastante conflito né porque às vezes a gente vê isso aí e não vê outras possibilidades mas o fato é seguir nessa lógica de extração de silagem constante em grande quantidade ela tem em algum momento o sistema vai colapsar né porque não tem o aporte de carbono não tem tem uma extração muito grande e violenta de nutrientes e é difícil você manter aquele aporte de carbono ali de 7 toneladas numa produção de inverno que vai ser pastejada ainda então eu pra mim eu não sei como vocês veem isso também gostaria de ver como é que está tratando Leandro esse problema mas eu acho que a grande saída a grande jogada pra nós nessa nesse tema de produção de leite especialmente é investir mais em pastagens perenes sim até tinha uma outra questão que era pra te colocar né que era fazer essa comparação aí dos dados que tu tem nesses orientados que tu tem trabalhado contigo agora nesse período tu tem os dados de perda de solo né relacionar as áreas de cultivo de pastagem perenes e as áreas de cultivo agrícola pra nós pra nós ver então é uma forma a gente também tem pensado Thales assim em investir mais na safra né fazer uma safra de milho nas áreas de silagem bem caprichada né ajustar o planejamento forrageiro pra que nós não dependa muito da safrinha tendo em vista que a safrinha normalmente tem menor qualidade do ponto de vista da alimentação dos animais então tirar um pé um pouco na safrinha fazer uma área reduzida de safrinha e conseguir fazer uma cultura intercalar aí uma cultura por exemplo a gente sempre eu sempre brinco com os alunos né a gente passou anos aí tentando controlar o papoã no meio do milho né e hoje o pessoal tá cultivando braquiária no meio do milho então nós aqui tinha a cultura intercalar ali pronta nós tava tentando controlar ela agora o pessoal tá usando isso pra que o pneu do trator na hora que passe quando for fazer a silagem não passe direto no solo tem uma barreira de proteção e até mesmo quando sair o milho já tem uma pastagem instalada né que pode ser uma braquiária pode ser um papoã pode ser outra né outro sistema mas uma ideia que nós consiga agregar mais matéria orgânica dentro do sistema agregar crescimento tá isso então é nesse sentido que a gente tem conversado mas também a gente não tem não tem dados né de quanto quanto efetivo é esse retorno aí tendo em vista que a gente tem um sistema bem intenso bem intenso é um sistema Santa Fé com milho para silagem com milho para silagem é o problema da silagem é aquela velha história da remoção né uma alta tarde de remoção o João o João Rafael me fez uma pergunta que eu não consegui escutar ainda mas eu estou vendo que ele está de câmera aberta ali provavelmente ele vai fazer senhor Leandro só um momento aí só para nós só para nós voltar naquela função do ácido fosfônico eu dei uma pesquisada rápida aqui na internet né e a fórmula química dele é H3PO3 né se tu considerar a fórmula química do fosfato que a planta absorve que é H2PO4 o tamanho da molécula ele não difere muito né não difere muito se nós considerarmos que o processo de absorção pela célula é via uma uma proteína transportadora né que dá da função da chave fechadura que vai ter a proteína que vai ter a molécula que vai se ligar nela se tu tem uma molécula de fósforo né que ela não tem um tamanho muito diferente é bem possível que essa molécula esteja sendo absorvida pelo mesmo transporte por transporte pelo por na verdade não é um transportador são vários transportadores né um tipo de transportador de fosfato e obviamente translocando isso para a parte aérea né porque que eventualmente a gente não vê porque tu não normalmente nós não temos né essa estrutura no solo essa molécula no solo então vai de encontro aquela questão que o Thales comentou muita deposição de composto orgânico rico em ácido fosfônico e isso parcialmente pode ser absorvido pela planta em função de uma semelhança aí de estrutura com o fosfato que normalmente as plantas absorvem então geralmente é como o Thales comentou né como já foi falado o panorama pode ser tido pela análise de solo então se tu tem solo fósforo alto né e a planta eventualmente está absorvendo essa forma química né alternativa de fosfato muito bom e agora vou perguntar para os dois né para o Thales e para o professor Anderson como é que a gente resolve esse problema aí né a gente tem que diluir essa concentração de ácido orgânico no da camada superficial aí como é que a gente vai fazer isso agora é aquele aquele problema quando falta no solo é um problema mas fazendo bem o monitoramento ali calculando a dose certo corrige agora quando coloca demais no solo é um problema muito maior então por isso que tem que ter tem que ter cuidado no excesso de fertilizante no excesso de calcário porque vê como a gente tem tem bastante dificuldade de ter tecnologias para retirar algum nutriente né para diminuir a disponibilidade de alguns por isso que tem que ser sempre a dose correta não existe a dose meio remédio ou duas vezes a dose de remédio tem que ser a dose certinha senão ou vai criar resistência ou não vai resolver o problema muito bem tem a questão do 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 agradece né ele faz um comentário sobre a palestra tá ele te agradece pela explanação né e aí ele comenta bem no sentido que nós estava falando antes quais os fatores aí que estão relacionados com o desenvolvimento reticular do milho safrinha é pensando aí que é uma cultura uma época né de cultivo que a gente tem uma certa dificuldade né de condições climáticas né e também né com uma lavoura de maneira geral é então o que que poderia estar relacionado aí com o desenvolvimento reticular de vista que a gente tem tombamento de planta né tem mais menor produtividade nessa nessa época de cultivo e que tu acha que pode estar relacionado aí com o crescimento reticular e o microfone fechou obrigado pela pergunta aí João Rafael mas é uma pergunta que bastante ampla assim na resposta o que mais está desenvolvendo bom primeiramente para planta poder germinar crescer tem que ter água para ter água tem que ter tem que ter poro se não tiver poro não adianta ter nutriente lá embaixo não pode ter uma condição adequada porque senão a raiz não desenvolve e aí depois é tentar ter essa distribuição essa característica física do sol né de poder reter água mas também associado com uma qualidade química boa porque se se tiver limitação com excesso de alumínio a raiz não vai crescer ela para ali onde encontrou o primeiro alumínio pronto já já causa problema já causa dano já vai começar a causar problema para a diferenciação do primórdio do meristema e ela não desenvolve e então o que eu diria assim para poder manter uma primeiro problema físico você vai resolver com grande parte com boa quantidade de resíduo de palhada é o primeiro primeiro ponto antes de pensar assim vou diminuir rodar do trator para não compactar vou diminuir tem que ter palha porque é tudo isso que vai que vai proteger o solo da compactação depois é você ter um também um solo que tenha condição química em profundidade e entre os fatores os principais é o que? a acidez é a acidez e disponibilidade de fósforo em profundidade principalmente muitas vezes eu vejo bastante discussão sobre tem que ter cálcio em profundidade tem que ter tantos por cento de cálcio na CTC 65 de cálcio até guardei os números 30 de magnésio e 5 de potássio uma coisa assim os números mágicos e tem vários relatos mostrando assim que essa proporção na verdade ela não não é esse número mágico cada solo é um solo como eu mostrei para vocês tem um solo que 5% de saturação por potássio é inimaginável é um grande problema que você vai causar no solo e aí nós temos que pensar também sobre o que é a causa e o que é a consequência pensando no problema da acidez quem que é o causador do problema da acidez é porque tem muito hidrogênio é porque o solo está com pH baixo valeu tipo na verdade o pH se você colocar a planta crescer em pH baixo com pH baixo ela vai dar o jeito dela desse tem os nutrientes disponíveis lá para ela em quantidade pode fazer o teste aí um dia Leandro e Anderson com solução nutritiva coloca lá um pH baixo e bota a semente germinar se tiver os nutrientes ela vai crescer agora se tiver o alumínio pronto aí atrofia e começa a causar problema quando nós corrigimos o problema do alumínio o que a gente faz? coloca calcário quando coloca calcário o alumínio trivalente que estava nas cargas ele passa para as formas que são hidroxiladas precipita gera carga essa carga ela não fica dando sopa ela vai ser imediatamente ocupada por quem? por quem veio com o calcário que é o cálcio e o magnésio então é impossível você pensar no aumento do pH do solo a correção da acidez sem ter aumento do teor de cálcio de magnésio são formas de ver o resultado a causa e a consequência se tu fizer uma relação de produtividade com o teor de cálcio vai dar uma relação boa magnésio se for dolomítico com produção de milho vai ser boa se pegar acidez também vai ser boa a saturação para o alumínio também vai ser boa mas de fato quem é que está limitando a produtividade? é o alumínio o grande segredo é o alumínio pode ter uma saturação de cálcio de 60% mas se tiver mais de 10% de alumínio vai causar problema então é uma outra coisa tem tanta coisa para falar em uma palestra assim eu acho que o que eu adicionaria para um adendo é cuidado com as proporções mágicas cuidado com as com as saturações e com as relações de cálcio de cálcio bota na cabeça que a planta ela não enxerga a proporção ela enxerga a quantidade claro proporção passa a ser importante quando o negócio fica muito discrepante até aquela sempre brinco com os alunos fala assim a proporção é importante ok então o João tu gosta de feijão e arroz eu imagino comer feijão com arroz eu gosto de feijão com arroz todo dia eu como durante a semana metade de arroz metade de feijão se tu chegar lá no restaurante e pedir assim eu quero um prato com 50% de feijão 50% de arroz o garçom pode ir lá te sacanear e colocar uma colherinha de chá de feijão e uma colherinha de chá de arroz a proporção está certa vai matar tua fome não vai matar a fome então a proporção ela passa a ser secundária o mais importante é a quantidade se a quantidade se a quantidade estiver certa a planta vai dar o seu jeito claro que no momento que você coloca lá minha quantidade boa assim é uma concha de feijão é uma concha de arroz se colocar uma uma concha de feijão e mais 50 kg de feijão de arroz no prato vai ficar um negócio que eu não vou mais enxergar feijão aí causa um problema entendeu então a relação ela é um problema para esses extremos mas o mais importante na maioria dos casos aí é a quantidade planta enxerga a quantidade assim como nós também Thales uma pergunta bem curta assim quando quando monitorar a camada abaixo dos 10 cm quando inicia o monitoramento se você nunca fez hoje qualquer momento é o momento e se o cara não fez nem do 0 a 10 faz dos dois vai ser preciso na pior das hipóteses você faz a média depois está tudo igual então usa a média muito bem tem mais perguntas aqui eu acabei deixando a do Jefferson sobre compactação do solo até quando se torna um problema trabalho com produção de leite a pasto e vejo recuo da produção onde os animais ficam por muito tempo bom esses índices de quanto de quanto seria a quantidade de resistência à penetração tem vários trabalhos ainda não chegamos num consenso acho que na comunidade dos cientistas do solo da parte física sobre porque é um parâmetro que varia muito conforme a umidade do sol também tá então não dá pra definir assim bom esse sol está compactado vai variando conforme a umidade a disponibilidade de água a capacidade da planta crescer o que o que poderia ser colocado aí numa uma forma de estimar uma uma manejo adequado pra evitar compactação seria a lotação né e oferta de forragem só que lógico tem locais onde o tráfego de animal vai ser intenso porque é perto de um bebedouro é perto de uma saída de um potreiro essas áreas são inevitáveis quase né pra você evitar uma compactação nem que seja leve mas seria através do ajuste de carga a melhor forma de você diminuir a impactação ajuste de carga perfeito e o Laurício aí ele ele faz uma questão que eu sei que tô até tô até conduzindo um trabalho aqui na na região né quanto ao excesso de esterco suíno né dada a disponibilidade que tem na região principalmente em áreas de pastoreio aí de produção de silagem ele tá se referindo quando que ele passa a ser um problema né quando nós temos mais problemas e tem excesso do que os benefícios né o primeiro problema é quando você usa em excesso vai ser o o excesso de nitrato não vai sentir talvez na na lavoura o excesso de nitrato porque ele vai ser lixiviado vai contaminar só freático depois vai ser um problema lá pro gestor público vai ter que tratar a água com nitrato lá pra fornecer pra população o fósforo é em excesso também na verdade no agricultor na propriedade tá faltando o fósforo colocou em excesso a planta vai absorver o que precisa e o resto vai ficar no solo mas ele pode ser perdido por escoamento superficial e contaminar os corpos d'água quem vai sentir de novo o problema vai ser o gestor público a sociedade como um todo vai contaminar a água de todo mundo então é o problema do excesso de dejeto suíno na verdade pra produção ele não é tão grande pensando só na parte de produção o maior problema é é é pra contaminação ambiental e existem aí alguns indicadores o professor Gatiboni eu comentei lá ele conferiu o primeiro limite crítico ambiental de fósforo que é o o máximo de fósforo que você pode ter no solo é o teor de argila mais 40 depois teve um outro estudante que fez uma foi adiante mostrou que não só o teor de argila e o teor de fósforo são importantes quanto mais argila mais retém fósforo então você pode ter um teor de fósforo mais alto né acomoda mais fósforo no solo só que só que se o solo tiver numa condição de declividade alta esse esse solo vai se mobilizar muito mais facilmente então depende do teor de argila e depende da declividade e o teor de fósforo esse potencial de contaminação com o elemento depois numa escala maior de tempo é o que pode ocorrer também é excesso de metais cobre zinco que vem aí com a alimentação dos suínos e pode se acumular inúmeros trabalhos aqui no sul do Brasil mostrando isso que para culturas mais sensíveis pode ser um problema né excesso de cobre e zinco certo inclusive cobre e zinco no último levantamento foi feito aí indicava 99.9% das amostras de solo que chegam no laboratório da URI tem teor de cobre e zinco acima do nível crítico ou duas vezes maior do que o nível crítico isso aí me lembro né dessa apresentação as perguntas estão chegando aqui elas seguem chegando acho que nós vamos até é umas horas o Guilherme Pelegrin ele faz um questionamento sobre a intervenção mecânica contra a compactação quando realizá-la e quando desfrutar de um sistema de plantio direto né e quando começá-lo do zero eu acho que a resposta vai em em direção daquele daquele quadrado lá que apresentou até esse quadrado foi proposto aí primeira vez que eu vi foi pelo Denardim da Embrapa tem que fazer uma avaliação caso a caso que leve em conta a fertilidade e a parte física também então não é um indicador único né vai ter que ver lá se está abaixo de disponibilidade de fósforo em profundidade associado com excesso de alumínio e acidez compactação de solo e ainda uma área que está produzindo abaixo do que a média regional não tenha dúvida está na hora de recomeçar esse plantio direto tem que solucionar o problema não é isso por todas agora também tem que ser estratégico no quando começar porque não dá para pensar em lavrar solo agora né na chuva de São Miguel quando dá muita umas chuvas de alta intensidade durante o ano revolver o solo é um tiro no pé se bateu ali o revolvimento do solo com uma chuva de alta intensidade vai perder um monte de solo vai causar um problema muito maior então tem que tem que ser planejado ser estrategicamente no sentido de fazer a correção a incorporação e logo em seguida vir com planta de cobertura muito bem pessoal eu acho que nós podemos ir se encaminhando para o final né nós podia ficar conversando aí com o Tales até as duas três da manhã aí né não ia faltar assunto e se vocês aqui tem mais alguma questão então eu vou primeiramente eu vou agradecer né ao Tales pela disponibilidade por ter compartilhado conosco né tem tantas informações assim que são altamente relevantes né creio que na formação de todos né de todos que nos nos escutam nos assistem e nome assim do das ciências agrárias né eu agradeço a tua disponibilidade de ter aceito o convite e vou convidar a aluna Amanda né que vai fazer essa esses agradecimentos em né em respeito dos alunos boa noite a todos e a todas eu venho em nome do corpo de Sente aqui da URI da área das agrárias que compõem os cursos do tecnologia em agropecuária da agronomia para agradecer ao professor Tales pela excelente palestra por explanar o tema da gestão do solo na agropecuária conhecimento bom é conhecimento compartilhado e certamente hoje nós tivemos nós ouvimos muito e aprendemos muito sobre esse tema que é tão importante nós viemos agradecer então os professores agradecer pela palestra e aproveitar também a oportunidade para parabenizar todos os professores porque amanhã é um dia dedicado a vocês onde nós homenageamos a vocês que tem essa profissão tão importante e desejar agradecemos a todo o apoio toda a importância que vocês dão a nós alunos agradecemos pelo conhecimento que vocês passam a nós e agradecemos a todos aqueles que participaram da nossa palestra nós tivemos nesse nosso terceiro encontro do ciclo de estudos até 100 pessoas participando entre o Meet e o YouTube então nós agradecemos a todos vocês que compartilharam que participaram que chamaram a família e agradecemos também em especial ao professor Tales por estar explanando esse conteúdo tão importante com cada um de nós muito bem eu agradeço pelas palavras de todos os estudantes da Amanda e Leandro toda a comissão organizadora pelo convite foi uma noite muito muito proveitosa espero que tenha sido para vocês também a gente sempre quando faz esse tipo de evento fica dá um friozinho na barriga a gente fica imaginando o que o público quer o que pode estar esperando eu espero que tenha atendido a solicitação Leandro a altura mais ou menos do que vocês imaginavam e fico sempre à disposição para as próximas empreitadas hoje em dia nós estamos aprendendo isso foi um dos benefícios talvez da pandemia aprender a usar mais esses recursos a gente não conseguia imaginar um evento dessa forma totalmente virtual e hoje a gente está vendo que dá para fazer e dá para ficar é tão produtivo quanto claro que nós perdemos o corpo a corpo a gente perde assim o poder conversar com os colegas não só colegas amigos de longa data nesse momento que está se encerrando a gente provavelmente estaria se encaminhando talvez para uma confraternização vamos ter que fazer uma confraternização à distância agora cada um no seu respectivo lar e espero que em breve a gente possa repetir talvez online mas de preferência se puder ser presidencial para poder matar a saudade dessa instituição querida que é a URI que foi o meu início da trajetória profissional e que eu guardo com muito carinho e estou sempre à disposição para qualquer qualquer uma qualquer evento que vocês tenham para fazer desde que seja para colaborar com a formação dos alunos da URI de Pedrículo Participar muito bem muito bem então com essas palavras da Amanda né com as palavras do Tales eu convido o professor Gelson né para que faça o fechamento da nossa terceira noite de evento professor uma noite brilhante né agradecer né eu acho que a gente nunca cansa de agradecer sempre os nossos parceiros né agradecer o Tales aí pela brilhante palestra né muito conhecimento é de conhecimento nosso conhecimento do Tales né então nós tivemos aí por dois anos né essa parceria direta aqui na URI né e agora continuamos aí sempre né Tales então você também da mesma forma saiba que a URI tem sempre esse carinho por você pelo trabalho que você fez aqui conosco e continuamos sempre com essa parceria né e agradecer aí aos estudantes né pela por essa lembrança aí do dia do professor acreditamos que nós estamos com essa função de educador mas o conhecimento ele é construído por todos né então fica aí este também o da coordenação do curso de agronomia do curso de tecnologia parabéns para todos os professores para todos os colegas né que estão nos ouvindo a gente sabe que muitos dos pais e nas famílias dos nossos estudantes têm professores também que trabalham né de outurnamento aí na educação dos nossos nossos filhos né e com certeza é uma das profissões ou a profissão com maior responsabilidade uma das mais dignas em termos de trabalho né então dizer assim Thales que nós estamos agora com a terceira turma do Pronera você também foi o professor né muitos aí que fizeram perguntas são alunos dessa terceira turma do tecnologia agropecuária nós estamos com a turma do tecnologia em alternância ou por alternância né então o curso superior tecnologia agropecuária ele vai para alternância estamos aí no processo de seleção desta próxima turma isso vai até dezembro né já estamos com a primeira turma da agronomia nesse momento com 42 alunos já no segundo semestre com a abertura de 50 vagas para o próximo né desses 42 nós temos aí um número muito expressivo de egressos do curso superior tecnologia agropecuária e de outros cursos da URI de outras instituições então a área das ciências agrárias a área da tecnologia agropecuária da agronomia ela é uma área que está em plena ascensão né e avançando né principalmente pela proposta que nós temos que você conhece que todos que estão nos ouvindo aí nossos parceiros conhece que é a formação do profissional as casas familiares trabalham muito com isso né e nesse sentido a gente agradece as casas que participaram as casas familiares riqueza saudades caipi alpesta frederico westphalen arcafar o ifar também estava presente sindicatos trabalhadores rurais emater cooperativas tanto de produção quanto de crédito contra o fred cresol se crede e de uma maneira assim muito especial as famílias que estão nos ouvindo né e que participaram desse nosso ciclo de estudo então muito obrigado né uma importante palestra tá e ficamos à disposição também de todos e principalmente você aí quando precisar estamos à disposição obrigado e uma boa noite obrigado boa noite boa noite então liberado quem não jantou pode jantar cada um na sua casa então tá encerrando aqui a transmissão isso parabéns muito obrigado bom tá pessoal boa noite a todos e ficamos esperando o próximo convite um abraço até mais boa noite e aí e aí